Eu conquistei um diferencial competitivo que transformou a minha carreira, possibilitando a migração do setor público para um alto posto no mercado privado. O IDP foi essencial para adquirir conhecimento, aplicá-lo no trabalho, ser reconhecido, inclusive com oportunidades de promoções. Com a maior capacitação técnica, meu trabalho foi sendo reconhecido e novas oportunidades foram surgindo. Eu realizei um sonho. Hoje, eu trabalho na Presidência da República. Conheça o Mestrado em Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento. Um mestrado profissional com foco em acelerar a sua carreira, mas sem atrapalhar seus horários de trabalho atuais. Aulas quinzenais. Metodologia 100% baseada em estudos de caso. Professores, mestres e doutores com muita experiência profissional. Veja o programa completo e faça sua inscrição. Fui promovido duas vezes em dois anos e tive a minha dissertação publicada em março de 2022. Publiquei três artigos, um livro e me sinto mais confiante para assumir qualquer cargo na gestão pública. Abriu um leque de conhecimento para mim e, além disso, eu tive um incremento de 20% nos meus ganhos financeiros. Conheça o Mestrado em Administração Pública. Um mestrado profissional com foco em acelerar a sua carreira sem atrapalhar seu expediente. Aulas quinzenais. Metodologia 100% baseada em estudos de caso. Professores, mestres e doutores com muita experiência profissional. Veja o programa completo e faça sua inscrição. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de introdução ao R. Sou Alessandro Freire. Hoje nós temos a nossa última aula sobre o pacote GGplot. A gente vai falar um pouquinho sobre gráficos hoje. Então, espero que o curso esteja sendo proveitoso para todos. Só mais uns dois minutinhos, pessoal. O pessoal ia entrando. Enquanto a gente não começa, eu vou só compartilhar novamente aqui o link do Google Drive. Caso nós tenhamos colegas que estejam chegando hoje pela primeira vez no curso. Deixa eu só compartilhar o link aqui no chat. Que é o link do Google Drive para que a gente possa acessar os documentos do curso. Deixa eu só. Está aí no chat mais uma vez. E aí, caso não tenham baixado os arquivos de hoje. Basicamente, o arquivo de hoje que eu gostaria que vocês baixassem é o arquivo do script. Quer dizer, na verdade, dois arquivos. O script, underline-aula, underline-3. E tem um arquivo também que é um arquivo em HTML. Semelhante àquele que a gente baixou ontem, mas é com outro nome. Chama Dplyr. Dplyr.html. Para a gente falar um pouquinho sobre os exercícios. Fazer os exercícios do pacote de Playa. Antes de a gente começar a falar propriamente do GG Plot 2. Hoje, eu gostaria que a gente fizesse alguns exercícios. Começasse como na aula passada. A gente começou com alguns exercícios. Resgatando e revisando os conceitos da primeira aula. Basicamente, a ideia é também que a gente faça o mesmo hoje com o pacote de Playa. Tem alguns exercícios. São poucos exercícios. Mas só para a gente realmente poder fixar algumas das funções que a gente viu ontem. As principais funções do pacote. A gente não viu todas. Mas elas, de fato, o pacote tem muitas outras funções. Mas as principais que eu acho que vão ser realmente essenciais. Que vocês vão utilizar com mais frequência. Nas análises de dados que vocês forem conduzir. Na manipulação de dados. Na elaboração de gráficos. De fato, aquelas funções. Função select. Mutate. Summarize. Transmute. Arrange. Várias outras funções que a gente viu ali. Group by. A função de agrupar por variáveis. São talvez as mais úteis. Realmente as que vocês vão utilizar certamente com mais frequência. Em análises de dados. Então, peço a gente só de baixarem os arquivos. Que já estão disponíveis na pasta do Google Drive. Para que assim a gente possa fazer os exercícios. Referentes à aula de ontem. Ou seja, referentes ao pacote de Playa. Depois a gente começa mais especificamente o ggplot 2. Que é a última aula de hoje. Vocês já devem estar vendo a minha tela aí. Deve estar aparecendo para vocês. Então, só. Estou abrindo aqui o HTML. Que está disponível na pasta do Google Drive. Para vocês verem depois. Isso é essencialmente o que a gente viu na aula passada. Então, só para resgatar bem rápido o que a gente viu. A gente viu as diferenças. De programação. Com o pacote de Playa. E o ER básico. Digamos assim. O ER clássico. Entre aspas. Então, como que o de Playa facilita a programação. Como ele torna a programação mais dinâmica. Mais intuitiva. Menos complexa de se compreender. Mais limpa realmente a programação. Mais fácil o passo a passo. Então, a gente viu aqui o operador pipe. Que significa ali o e depois. Então, você vai meio que cadenciando a sua programação. De uma maneira muito mais fácil de entender. E acho que com o tempo. No início pode ser um pouco estranho. Mas com o tempo você realmente talvez vai ficar muito mais acostumado. E muito mais habituado a utilizar o pipe. Do que, por exemplo, a programação com o ER básico. Então, a gente entendeu. Só resgatando o conceito. Dos principais conceitos. Uma das principais vantagens de se utilizar o de Playa. Em comparação com outras formas de se programar o IR. Para manipulação de dados. Enfim, para análises exploratórias. Análises de dados de modo geral. De fato, o de Playa tem uma série de vantagens. Então, a gente fez essas comparações. Falamos um pouquinho sobre o princípio dry. Não do repeat yourself. Ou seja, a gente não quer se repetir realmente de maneira desnecessária. Quando a gente está programando. Para evitar erros. Para a gente ter uma programação mais eficiente. E quando a gente usa o de Playa. A gente tende a atender esse princípio do dry. Ou seja, don't repeat yourself. Que a gente viu também na aula passada. Só resgatando aqui. A gente viu algumas das funções. Função de filtrar. De ordenar também as variáveis. A gente pode ordenar o nosso banco de dados. Da maneira como a gente preferir. A função mutate. Para criar novas variáveis. A função select. Para a gente selecionar as variáveis que a gente quer de um banco de dados. Alguns argumentos interessantes também. Que é a função select stand. Que você pode selecionar variáveis que começam com determinados. Com uma palavra, por exemplo. Ou com uma sila. Então a gente conseguiu fazer isso também. Com esse argumento dessa função. A função summarize. Que é basicamente a função. Para calcular estatísticas desfrutivas. Então a gente pode calcular médio. Desvio padrão. Valores máximo e mínimo. Ou seja, tem uma série de recursos que a gente pode utilizar com a função summarize. A função group by também. Que a gente viu. Que serve para justamente agrupar os dados. A gente pode agrupar por variáveis. E calcular estatísticas descritivas para diversos grupos. Por exemplo. Grupos de países. Então a gente consegue fazer isso facilmente. Com essa função group by. De maneira muito mais eficiente. E muito menos propensa a erros. Do que se a gente fosse fazer. Por exemplo. Aqui no caso. Estava. Mostrei para vocês. Uma maneira muito ineficiente de se fazer isso. Por exemplo. Calcular as médias. De algumas estatísticas. Para cada um dos países. Para a gente fazer isso à mão. Seria bastante ineficiente. Bastante propenso a erros. Função count. Que simplesmente vai contar ali. O número de categorias. De observações em um ou mais grupos. A função across. Também que a gente consegue. Calcular estatísticas descritivas. Para diversas variáveis. Ao mesmo tempo. Então a gente tem. Uma função bastante interessante. Do deploy. A gente viu como salvar os objetos. Qual é importante. Lembrar de salvar os objetos. E também. Como que a gente pode salvar os arquivos. Em .csv. .dth. Enfim. .sav. Os diferentes formatos. A gente pode criar planilhas. A partir do R também. Então. Só para resgatar. E refrescar um pouquinho a memória. Então. Com esse. Passando aí. Essa breve revisão. Que a gente teve da aula passada. Queria só que a gente fizesse. Alguns exercícios. Utilizando os dados. Que a gente utilizou ontem. Então. Basicamente. A base de dados. DAW. E a base de dados. São as duas bases de dados. Que a gente vai utilizar nesses exercícios. Aí eu peço para que vocês baixem. O arquivo HTML. Lá. Do deploy. Que está na própria. Esse mesmo arquivo. Esse mesmo arquivo. Esse mesmo arquivo aqui. Ele está na. Na pasta do Google Drive. E aí vocês podem baixar. Para que vocês possam acessar ali. O conteúdo dos exercícios. Então. São quatro exercícios. Vocês podem seguir. Um passo a passo. Então. Utilizando a base de dados. DAW. E a base de dados. Democracy. Para que vocês façam. Esses quatro exercícios. Eu queria só. Colocar aqui. Explicar um pouquinho melhor. Aqui. O exercício quatro. Só para explicar um pouquinho melhor. Como é que ele funciona. Então. Essencialmente. O que a gente viu. Quando a gente estava falando. Do pacote deploy. Ontem. É justamente. Esse ganho de eficiência. Que a gente tem. Em programação. Ou seja. A gente consegue. Programar de maneira mais rápido. Mais eficiente. Menos propensos a erros. E com menos repetições. Com menos repetições. De modo geral. Então. O que eu queria que vocês fizessem. Aqui eu mostrei. Um código. De como fazer. Esse gráfico aqui embaixo. Utilizando aquelas variáveis. Do banco de dados. DAW. Que a gente viu. E aí. O que eu fiz aqui. Basicamente. Eu criei um subset. Analisando os anos. Só de 1980 em diante. Depois eu criei esse gráfico. Perdão. Depois eu criei uma variável. Criei uma variável. Chamada DAW. Subset. Cont. Includes. Que é a diferença aqui. Dessas duas. Dessas duas variáveis. Do banco de dados. Contest. Includes. Então. Criei esse gráfico aqui. A partir do ggplot. Já pegando um pouco do gancho. Da aula que a gente vai ter hoje. Sobre ggplot. Sobre o pacote. Para construção de gráficos. Então. Criei um gráfico aqui. Com o pacote ggplot. Salvando o gráfico. Com esse nome aqui. Cont. Underline includes. Underline plot. Então qual que é a ideia? Basicamente é que vocês reproduzam. Esse mesmo gráfico aqui. Mas utilizando a notação. Do dplyr. Ou seja. Usando o pipe. Usando. Todas as vantagens ali. De programação. Com o dplyr. Para ver como que isso fica. Como que o código fica. Em comparação. Com o código. Utilizado pelo R básico. Digamos assim. O R mais clássico. Então como é que vocês conseguiriam. Talvez replicar isso. Utilizando o R. Com a programação do dplyr. E só uma dica aqui. Quando vocês forem fazer esse gráfico. Quando a gente está usando o dplyr. E usando o pipe. A gente vai passando ali os comandos. E depois. E depois. E depois. A gente pode fazer tudo isso. Numa sequência só. Para dar uma dica aqui. Então a gente consegue fazer indo. Lá daquele subset que a gente criou. A gente vai até o gráfico. Então a gente consegue fazer isso. Usando o pipe. Usando essa sequência. A única dica aqui. Que eu dou para vocês. É que quando vocês forem utilizar o ggplot. Vocês vão usar um comando muito semelhante a esse. Mas vocês vão poder remover. O banco de dados aqui. Ou seja. Vocês podem remover esse down underline. Down underline subset aqui. Quando vocês forem utilizar. Forem replicar. Esse gráfico. Utilizando a anotação do dplyr. Então. Esse argumento down subset. Ele não precisa vir. Na verdade. Se vocês utilizarem. Eu acho que até. O R vai te devolver um erro. Então. Na hora de tentar replicar. Com a anotação do dplyr. Removam esse argumento aqui. Do banco de dados. Na replicação. Então. Só voltando aqui. Também para os exercícios. Os primeiros. Só explicar um pouquinho. Na verdade. São bem autoexplicativos. Mas. Pegar a base de dados down. Fazer um filtro. O primeiro exercício aqui. Pegando a base de dados down. Usar um filtro com a variável. De includes. Que é uma das variáveis que a gente. Viu nesse banco de dados. Com valores iguais. Ou superiores a um. Então. Depois disso. Então. Utilizando ali o pipe. E depois. Agrupar os dados por país. Então. Coloquei aqui. Entre parênteses. A variável. Seename. Que é counter name. Calcular a média. Colocando o nome ali. Dando o nome de min. Inclus. O desvio padrão. Dando o nome de sd. Inclus. Da variável. Inclus. E a mediana também. Com o nome de median. Inclus. Então. Para calcular a mediana. Para calcular essa median. Inclus. Basta utilizar a função median. Então. O r tem a função de mediana também. Então. Só usar a função median. A gente segue o mesmo padrão ali. Das funções de média. E de desvio padrão. Está bem semelhante. Só lembrando ali também. De remover os NAs. Então. Pode ser que nessa base. Tenha NAs. Então. Lembrar daquele argumentozinho. Para a gente remover só. As observações que estão ali. Os dados que são faltantes. Os missing data. Então. A gente remover aquilo ali. Por meio daquele argumento. Na.rm. Igual a true. Que a gente viu. Na aula passada. E na primeira aula. Depois. Ordenar. Da maior para menor média. Da maior para menor média. Da média de inclusos. Ou seja. Essa mean inclusos. Você vai ordenar. Esse banco de dados. Que você vai criar agora. Com ser basicamente. Estatísticas descritivas. Ordenar aí. Da maior para menor. Como é que a gente faz isso? Usando uma função de N. Que a gente viu. E aí. Só. Da resposta. Quer dizer. Qual que é o país. Com a maior média. Dessa variável inclusos. Tá? Bom. E depois. Usando a base de dados. Democracy. Selecionar apenas as variáveis. Que contém aí. A FH. Então. Basicamente. O índice. O índice da Freedom House. Se não me engano. Então. Acho que. Medem ali. Questões de liberdade de imprensa. Liberdade de expressão. Entre. Diferentes países. Em seus nomes. Ou seja. Selecionar só aquelas variáveis. Que começam com. Que contém. Na verdade. Perdão. Que não começam. Mas que contém. A sigla. FH. Nos seus nomes. Depois. Agrupar. Para cada um dos países. A variável. Nat. FH. Depois. Calcular o valor mínimo. Da variável. FH. Stand. 2000. Aí você pode nomear. Esse. Esse valor mínimo. Como. Underline. FH. Você pode dar. Outro. Que você quiser. É só sugerir aqui um nome. Para você. Dar para essa estatística. Descritiva. E depois. Ordenar os dados. Em ordem ascendente. Do menor para o maior. A partir. Dessa variável. Dessa estatística. Descritiva. Que você calculou. Min. Underline. FH. 2000. E responder. Quais são. Os países. Com os menores valores. De. FH. Stand. 2000. Ou seja. O valor mínimo. Você vai basicamente. Ordenar. Os países. Pelos seus valores mínimos. Então. Quais são. Seis países. Que tem o menor valor. Vai ser basicamente. Essa estatística. Que você já calculou aqui. E quais são os maiores. Os países. Com os maiores valores. Como é que você faria. Para descobrir. Quais são. Os seis menores. E os seis maiores. Depois. No terceiro exercício. Selecionar as variáveis. Também utilizando. O curso das democracies. Selecionar as variáveis. E as que começam. Com. Women. Então. Utilizando aquele argumento. Que a gente conheceu lá. Da função select. Então. Selecionar as variáveis. Nation. E as que começam. Com women. Depois criar uma nova variável. Chamada women. Diff. Women. Underline. Diff. Que é basicamente. A diferença. Entre. Women. 2008. E. Women. 1990. Mantendo a variável. Excluindo as demais. Variáveis. Depois a gente também. Vem uma função. Que faz isso. Que mantém. Uma das variáveis. Novas. Que você criou. Mantém as demais. Que você seleciona. E exclui as demais. Qual que é essa função. Então. Só resgatar aí. No próprio. Nesse próprio arquivo. Tá pessoal. Tem todo o registro. Não só no. No próprio. Que a gente viu. Do deploy. Que está também. Disponível. Aí no. No script. Da aula dois. Mas também. No próprio. O próprio. Ele tem disponível. Todos esses. Comandos necessários. Então. Se vocês tiverem dúvidas. De qual função utilizar. Só subir um pouquinho. O arquivo. Para que vocês possam. Resgatar um pouquinho. A memória. Então. Criar essa nova variável. Chamada women.dif. Etc. A partir dessa. A diferença dessas. Dessas duas variáveis. Aqui. Mantendo a variável. Também excluindo as demais. Então. Você só vai manter. Essa nova variável. Women.dif. E também a variável. Nation. Basicamente. E ordenar os dados. Em ordem decrescente. Dessa variável. Women.dif. E aí. Responder. Qual país. Apresentou aí. A maior participação. A maior evolução da participação. Da mulher na política. Entre 1990. E 2008. Se não me engano. Acho que essas duas variáveis. Medem isso. Basicamente. Quantas mulheres. Tem participação efetiva. Na política. Para cada um dos países. Então. Eu queria sugerir aqui. Também. Dar uns 30 minutinhos. Então. A gente está agora. Entrando aqui. Nove. Quase. Sete e vinte. Se for mais ou menos. Dez para as oito. A gente. A gente faz a correção dos exercícios. E aí já entra mais especificamente no ggplot. Para falar um pouco sobre como elaborar gráficos no R. Tudo bem? Todos conseguiram baixar os arquivos de hoje? O HTML. Esse HTML aqui. Que também já está presente lá. Eu acho que todos estão. Se não me engano. Até o deploy e o HTML já estão presentes. Sim? Legal. Então. Vou dar um stop share aqui. E aí. Assim como ontem. Fico aqui à disposição. Se vocês tiverem dúvidas. Podem me chamar. Podem. Ou pelo chat. Ou pelo áudio. Fique à vontade. Para esclarecer dúvidas sobre os exercícios. Assim que vocês concluírem. Do for dez para as oito. Aí a gente. Dá início aí. Aos. Aos. A aula do ggplot. Tudo bem? Ggplot 2. Deixa eu só copiar aqui. No gareço. De novo. Do Google Drive. Vou colocar aqui no chat mais uma vez. Aos. Aos. Enquanto vocês fazem os exercícios. Queria só. Perguntar aí. Mais uma vez. Qual que é a. De quais instituições vocês são. De onde vocês falam. De quais regiões do país. São todos aqui do DF. Ou são de outras regiões também. O país. Se vocês puderem só falar um pouquinho sobre. E a formação também. O curso. A área. Onde vocês trabalham. Só brevemente. Fique à vontade. Se vocês quiserem só digitar no chat mesmo. Fique à vontade. Seria legal para a gente conhecer um pouquinho mais. O perfil. Dos alunos. Do curso. Bruno. Mestrando em ciência política. Pelo UNB. Legal. 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 Marcos Vinícius. Professor do Cefete. Adriana. Mestre em economia. Pelo FF. Legal. Pessoal também de outras regiões. Rio de Janeiro. Legal. Doutorado em administração. Legal. Será? Doutorado em Big Data. De um dia aí. Excelente, pessoal. Bacana. Bom saber que o curso está trazendo aí. Pessoas de todos os cantos do país. Muito feliz com essa abrangência. Acho que é muito bacana. Muito rico. Enriquece bastante realmente as aulas. São Paulo. Graduando em Ciências Sociais pela FESP. Legal. Mário. Pessoal, boa noite para quem está chegando agora, tá? Os colegas aí que acabaram de chegar. Só avisando. A gente está fazendo alguns exercícios do pacote de Plyer referentes à aula passada. Eu peço só para que vocês acessem, caso ainda não tenham acessado a pasta do Google Drive e façam um download ali dos arquivos. Então, tem um arquivo HTML, de Plyer.html, que tem os exercícios ao final desse arquivo. Vocês conseguem ver ali a lista de exercícios. Na verdade, acho que até vou deixar aqui... Vou fazer o seguinte, né? Já vou deixar compartilhada aqui a minha tela. Eu acho que... Toda uma da pessoa já tem... Pelo menos aqui, já consegue ver os três primeiros exercícios, basicamente. Então, deixa eu deixar um pouquinho mais para cá. Aqui. É... Vou indicar os materiais da minha área de pesquisa. Se eu ia, basicamente, falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa, seria isso? A dúvida é sobre quais áreas eu trabalho, seria basicamente isso? Se eu entendi a dúvida do colega aqui no chat. Eu trabalho com as áreas de comportamento político e opinião pública. Então, fiz minha tese de doutorado, basicamente... Tratei do voto obrigatório na minha tese de doutorado. Durante a minha dissertação de mestrado, eu estudei a teoria do capital social. Então, foram trabalhos empíricos, né? Um dos trabalhos, tanto na dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado, utilizando metodologia de survey e também metodologia experimental. Hoje, eu continuo com essas agendas, mais ligadas à área de comportamento político, mas eu também tenho uma agenda de pesquisa voltada à... A política e burocracia. Então, acho que eu havia falado, mas lá no início do curso, eu me apresentei, falei um pouquinho sobre essa agenda de pesquisa de política e burocracia. E a burocracia entendida como o corpo de servidores do Estado. Então, o perfil de servidores, qualificação, as suas impressões sobre o funcionamento do Estado. Então, várias questões relativas aos servidores públicos federais. Eu conduzi essa agenda de pesquisa quando eu trabalhei na ENAP entre 2016 e 2018, e hoje também continuo com essa agenda de pesquisa como consultor da ENAP. Então, hoje eu trabalho em um projeto de consultoria da ENAP em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, a gente está conduzindo um survey para mapear o perfil dos autos executivos do Poder Executivo Federal. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Estão muitas pessoas com dúvidas sobre os materiais, sobre acesso das pastas, os arquivos. Então, estou colocando aqui mais uma vez o link do Google Drive, que todos possam acessar. Os métodos utilizados. Então, metodologia de pesquisa são, de modo geral, os métodos que eu utilizo. Como eu mencionei agora, metodologia de survey, também metodologia experimental. Então, os experimentos dentro de survey, a gente pode fazer, por exemplo, utilizar experimentos dentro de uma pesquisa de opinião. A gente consegue ali designar aleatoriamente os participantes de uma pesquisa de opinião para receberem perguntas um pouquinho diferentes umas das outras e a gente estimar o efeito dessa diferença ali nas taxas de resposta ou na forma como as pessoas respondem determinadas perguntas. Então, tem toda uma literatura sobre métodos experimentais aplicados dentro de surveys. Então, utilizo muito isso nas minhas pesquisas também. Uma metodologia que eu venho utilizando mais recentemente agora também é o que a gente chama de experimentos naturais, quase experimentos, que a gente utiliza ali dados observacionais, mas que determinadas regras elas permitem que a gente possa, de alguma maneira, se aproximar ali daquilo que seria um experimento controlado, com designação aleatória de grupos tratados de controle. Então, também venho utilizando um pouco dos experimentos naturais na minha pesquisa, nas minhas pesquisas, especificamente sobre o voto obrigatório, mais especificamente. Então, trabalho majoritariamente realmente com metodologia quantitativa, e aí com, mais especificamente, nessas áreas de metodologia de survey, de experimentos, de experimentos naturais. Então, esse tem sido o meu ferramental e metodológico. Na disciplina de mestrado que a gente tem, no mestrado de administração pública aqui do UDP, eu leciono o bloco de metodologia quantitativa. Então, a disciplina é ministrada por três professores, então, o professor Paulo Castro, o professor Pedro Palotti e eu lecionamos na disciplina de metodologia de pesquisa. E a gente tem os diferentes blocos da disciplina. O meu bloco, especificamente, trata de métodos quantitativos, tratos de experimentos também, e um pouco também sobre metodologia de survey. Muito obrigado. Pessoal, quantos de vocês já, antes de fazer o curso aqui conosco, quantos de vocês já haviam programado, por exemplo, em Python ou outras linguagens, ou mesmo conheci outros softwares de análise de dados, como o SPSS ou o Stata, por exemplo. Marcos, eu acho que se você quiser depois, você pode me encaminhar um e-mail, que aí eu acho que eu posso te indicar algumas referências de literatura sobre server. É uma literatura imensa, na verdade, a metodologia de server evoluiu muito ao longo do tempo, mas tem alguns manuais que são referência para a metodologia de server, mas fique à vontade. Se vocês quiserem me encaminhar um e-mail, vou colocar meu e-mail aqui no chat, que é alessandro.peria.idp.edu.br, ou também tem o Alessandro. está começando a usar o R. Eu fiz esse mesmo caminho, na verdade. Eu comecei o meu doutorado utilizando Stata, e aí durante o doutorado eu fiz alguns cursos, comecei a fazer a migração do R para o R durante o doutorado. Então, foi lá para mais ou menos, eu acho que a primeira vez que eu realmente fiz algum trabalho com R, um trabalho de uma disciplina que eu cursei na UNB, foi em 2016, se não me engano, mas não era bem verde, mas mexeu um pouco mais depois, nos anos subsequentes. Então, o Marcos Vinicius usou o R já há algum tempo, mas ia dar um pouco cru em relação a esses pacotes, Tide Diverse, CGPot. Ah, não, mas tranquilo. Acho que esses pacotes tendem a ser bem intuitivos com o tempo, depois que você começa a utilizar um pouco mais, eles ficam um pouco mais intuitivos. Rafael, conhece um pouco de Java, Python, SQL, R, começando agora. Bacana, legal. Adriana, nunca programou, agora eu tenho tido a introdução em Stata para o cálculo e a avaliação de impacto. Esse pessoal se atuou de forma produtória e outro curso sobre políticas sociais. Fiz o produtor de R na ENA também. Ah, bacana, legal. É, o SPSS eu utilizei por uns tempos também. Não foi por muito tempo, mas usei por algum tempo. O colega pergunta aqui se a gente vai ver como tratar uma base de dados Excel, limpando-se com endolinhas, se não onde poderia ver esse material. Então, na verdade, nesse curso especificamente, a gente não vai tratar de limpeza de dados, mais especificamente sobre limpeza, embora o próprio R tenha o pacote TIDR, que é utilizado justamente para esse fim. Então, a gente infelizmente não vai ter tempo de ver esse pacote aqui, mas na escola de métodos, que a gente está desenhando no UDP, um dos cursos que a gente está planejando é justamente o curso de limpeza de dados, manipulação. Então, a gente sabe que essa parte de manipulação, limpeza de dados, tudo que precede ali a análise de dados de fato, antes de você, por exemplo, analisar ali e utilizar o modelo de regressão, fazer os cálculos ali de estatísticas descritivas, etc., você passa ali realmente por um processo de limpeza e de organização do seu banco de dados. Então, a ideia é que a gente possa ofertar esse curso um pouco mais para frente, mas acredito que ainda esse ano a gente consegue ofertar esse curso, e seria um curso especificamente destinado a essa parte de limpeza e manipulação de dados com talvez o pacote TIDR mesmo, para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre limpeza de dados. Mas nesse curso especificamente a gente não vai ver a limpeza de dados com o TIDR ou com outros pacotes, tudo bem? Legal. É basicamente o que o pessoal fala. Muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, em um artigo publicado em uma revista, aquilo ali é como se fosse a ponta do iceberg, porque por trás daquele modelo ali que foi calculado, aquelas estatísticas ali que estão presentes, tem todo um processo de preparação de dados, de organização do banco, de limpeza, de manipulação de variáveis que precede ali aqueles resultados que a gente vê naquelas tabelas e naqueles gráficos de um artigo publicado. Então, às vezes o processo é muito mais trabalhoso do que a gente imagina. E aí Obrigado. Eu vou deixar aqui, pessoal, a recomendação de um livro. Mencionei ontem, acho que o autor é o Hadley Wickham, e que ele é um dos principais, realmente, idealizadores desses pacotes que a gente está vendo aqui. Então, o GG Plot 2, que a gente vai ver hoje, o de Plyer, o Tidy Versed Modulal, foi idealizado pelo Hadley Wickham. Então, eu vou colocar aqui uma referência de um livro, um link. O livro está disponível gratuitamente na internet, então vocês conseguem acessar perfeitamente. Não é pirataria, o livro está de fato disponível, os autores disponibilizaram o livro na internet. Vou colocar o link aqui no chat, que é o R for Data Science. Então, R para Ciências de Dados, acho que pode ser muito útil para quem está começando, e R, entender um pouquinho mais sobre importação de dados, tipos de objetos, várias das coisas que a gente viu aqui, de maneira mais introdutória, acho que o livro consegue ampliar essas discussões. Então, é bem bacana, é um livro que eu utilizei também durante o doutorado, quando eu estava aprendendo um pouco mais, começando a programar em R. E aí, pessoal, só uma curiosidade aqui para quem talvez não conheça ainda essa função do R, mas a própria página que vocês estão vendo aí de HTML, que eu estou exibindo aqui, compartilhando com vocês, essa página eu criei por meio do R. Então, tem o R Markdown, que a gente utiliza para, por exemplo, criar documentos, PDF, relatórios, páginas em HTML, vários tipos de documentos que a gente pode criar com o Markdown. Então, é bem interessante como que a gente consegue integrar o R para fazer uma série de outros documentos, relatórios interessantes, com uma série de recursos bacanas. Obrigado, obrigado pelo retorno positivo. A gente fica muito feliz que o curso tenha trazido aí, esteja contribuindo aí para o conhecimento, ampliação de conhecimento de sua programação. De fato, às vezes a gente quer encontrar um curso que explica mais esse passo a passo, essa parte mais inicial, que é tão importante, realmente, os primeiros passos, que é, essencialmente, a sua porta de entrada no mundo da programação. Então, acho que a ideia do curso também é tentar desmistificar um pouquinho a programação para que mais pessoas possam se interessar, enfim, se engajar com o mundo da programação, seja em R ou até mesmo em outras linguagens também. Acho que o mais importante é procurar encontrar a linguagem, aquela que mais reflete as suas demandas, as suas necessidades. Ah, o pacote de limpeza, né? A Edson pergunta aqui, né? Então, Edson, você pode procurar pelo TidyR, tá? Vou colocar aqui no chat. Se você baixar o... Acho que ele faz parte do Tidyverse, na verdade, né? Então, se você procurar esses dois pacotes, TidyR e Tidyverse, você deve ver um pouquinho mais aí sobre limpeza de dados. Mas esses dois pacotes realmente são muito utilizados nessa parte de preparação de dados, né? O R pode ser útil também para a data vista? Certamente. A gente vai ver um pouco hoje sobre visualização de dados. O que a gente vai mostrar aqui, que eu vou mostrar para você aqui também, realmente é o ponto do iceberg do... do ggplot. O ggplot tem uma capacidade imensa de fazer gráficos muito bacanas, muito bonitos. E acho que realmente vale muito a pena utilizar o R para visualização de dados. Inclusive, tem muitas pessoas que eu conheço que gostam do R especificamente para visualização de dados. Então, a primeira pergunta, né? Usando a base de dados da O, primeiro, né? Use um filtro com os valores de inclusos iguais ou superiores a 1. Então, é só usar a função filter, né? Filter. Opa! Filter, inclusos, né? Maior que igual, né? Então, a gente viu aqui os operadores lógicos, né? Maior que igual, igual... O pipe, né? Como é que era o pipe? É Ctrl-Shift-M, né? Só lembrando, né? Ctrl-Command-Shift-M de Maria, né? Para a gente ir fazendo o pipe, descendo ali a escadinha, fazendo o i depois. Então, pego um monte de dados, filtra para variável maior ou igual a 1, para variável inclusos. Coloca o pipe de novo. Mas sempre que você vai, né? Seguindo a etapa, você vai colocando o pipe, né? Depois, group by, ou seja, a gente vai grupar para o país, né? Então, para o country name, né? Então, coloca mais um pipe aqui. Summarize, né? Então, summarize para a gente calcular estatísticas descritivas. É sempre importante não confundir com mutate. Então, muita gente confunde summarize, mutate. Mutate é quando você quer criar, de fato, uma nova coluna, uma nova variável no seu bloco de dados. Um registro novo para cada linha ali do seu banco de dados. No caso aqui, summarize é quando a gente quer calcular estatísticas descritivas, estatísticas sumárias, como média, mediano, desvio padrão. Então, no caso aqui, teria summarize, mean, include, né? Como a gente batizou aqui, né? Mean, median, etc. Coloquei aqui, né? Mean, include, vírgula na.rm igual a true, né? Se você quisesse, até você poderia remover os NAs no filtro, né? Como a gente fez lá em outras ocasiões, tá? Mas coloquei aqui o argumento na.rm igual a true em cada uma das estatísticas que eu calculei, né? Então, a média com a função mean, desvio padrão com a função sd e a função de mediana, né? A median com a função median, né? Então, bem tranquilo. E aí, depois, é só para a gente ordenar, né? A gente quer ordenar do maior para o menor, né? Então, a gente colocaria aqui em ordem descendente, né? Então, a gente tem a função arrange, que vai ordenar os dados. E a gente tem um argumento que a gente viu também na aula passada sobre para que você possa ordenar o seu banco de dados em ordem decrescente. Então, é só colocar o dsc dentro e aí colocar mean, include, que é justamente a média da variável include que a gente calculou anteriormente, né? Então, pessoal, tudo bem? Tem alguma dúvida aqui nesse exercício? Então, aí a gente teria o primeiro país, o país com a maior média de vínculo seria justamente a Dinamarca. Sim, para ordenar por dados categóricos, sim, Marcos. Você pode usar o arrange. Ele vai ordenar justamente, por exemplo, no caso aqui, se eu ordenasse por país, né? Counter Name, ele ordenaria por ordem alfabética, por exemplo, né? Então, funciona da mesma forma para variáveis categóricas também. Bom, vamos lá. Então, o segundo exercício, né? Usando a base de Das Democracy, selecionar apenas as variáveis que contêm FH nos seus nomes. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente pega a base das Democracy, né? Coloca o pipe, select. Aí, como é que a gente viu na aula passada? A gente coloca entre parênteses do select, dentro da função select, a gente coloca o argumento aqui, o contains. Então, ou seja, contém. Aquilo que contém, essa sigla aqui é FH. E aí, sempre que a gente está procurando uma sigla, né? Com algum desses argumentos, seja contains, starts with, ends with, né? A gente tem que usar aspas porque a gente está procurando caracteres, caracteres, né? Ou seja, letras nos nomes das nossas variáveis. Então, a gente vai colocar aqui content. Depois, né? Agrupar os dados por país, ou seja, a variável natFH, né? Então, group by. Bota entre parênteses natFH. Mais um pipe aqui. Depois, calcular o valor mínimo da variável FHStand2000, né? Nomeando como min underline FH2000. Então, coloquei aqui summarize, gente. Quando é um valor mínimo, é basicamente uma estatística descritiva, uma estatística sumária, né? Então, coloquei aqui min FH2000 igual a min, que é a função min que a gente já tinha visto lá na primeira aula, inclusive. Parênteses, FHStand2000, 0, na.rm igual a true. Depois, outro pipe aqui. E aí, só fazer o arrange, justamente porque eu estou criando em ordem ascendente. A ordem ascendente é o default, né? O padrão da função arrange. Eu não preciso colocar nenhum argumento dentro dela, mas, então, só arrange min FH2000, né? E eu posso usar o comando head, né? Então, isso seria justamente o Afeganistão, seria o país com o menor valor desse índice, né? Ou seja, dessa variável que acho que é o índice da Freedom House, né? Se você quisesse saber qual é o valor justamente com o país com o maior valor, né? Os seis países com os maiores valores, é só colocar aqui o argumento DSC como a gente fez aqui. Ou seja, para justamente vir em ordem decrescente, né? Ou seja, do maior para o menor, e você obteria ali já os seis primeiros usando a função head, né? Você também podia utilizar a função tail aqui, tá? Não sei se eu falei para vocês, mas tem a função tail. Tem a função head, que mostra seis primeiras observações do seu banco de dados. E tem a função tail também, que mostra ali as últimas seis observações do seu banco de dados. Então, para esse mesmo código aqui, você poderia manter o arrange dessa forma, mas só trocar o head pelo tail que você teria ali, né? Os seis países, já que você ordenou em ordem ascendente, em ordem crescente, você teria ali ao final do seu banco de dados, os seis países com os maiores valores dessa estatística descritiva que você calculou aqui, né? Bom, três, né? Então, usando a base de dados democracy, selecionar as variáveis nation e as que começam com women, né? Então, também a gente vai utilizar, de novo, a função select, mas usando ali uma funçãozinha, né? Um argumento da função, para a gente selecionar só aquelas variáveis que começam com women, né? Nesse banco de dados democracy, a gente tem várias variáveis que tratam da inserção da mulher na política, né? E outras variáveis relativas a questões de gênero, né? Então, primeiro, né? Selecionar as variáveis nation que começam com women, Então, como é que a gente faz isso, né? Pega aqui o banco de dados democracy, coloca o pipe, select nation, né? Uma das variáveis que a gente quer manter, que a gente quer selecionar, vírgula, depois só utilizar, né? Starts, underline with, como a gente viu. Starts, underline with, abre parênteses, coloca ali women, né? Do jeito que a gente está procurando ali a palavra começando, as variáveis que começam com a palavra women, né? A gente acrescenta mais um pipe aqui, e depois transmute, né? Transmute, como é que ela funciona, né? Transmute, ela vai criar novas variáveis e vai simplesmente manter as variáveis que você selecionar ou que você criar, né? E vai dispensar as demais variáveis, ou seja, aquelas variáveis antigas do seu banco de dados. Vamos supor que o seu banco de dados tem mais de 100 colunas, mas você só está interessado em umas 3 ou 4. Então, você cria uma coluna nova, mantém mais umas 2 ou 3 ali e dispensa todas as demais do seu banco de dados, né? Então, é isso que o transmute faz. No caso aqui, a gente deveria criar uma nova variável chamada women-diff, a partir da diferença entre women 2008 e women 1990. E aí, depois, manter a variável nation, né? Excluindo as demais variáveis. Então, é por isso que a gente usa a função transmute. Então, women-diff, você calcula aqui a diferença, né? Women 2008 menos women 1990, vírgula nation, né? Ou seja, vai calcular a sua nova variável e vai manter essa variável nation que já estava no banco de dados antigo. A gente coloca mais um pipe aqui, depois só ordenar os dados em ordem decrescente da variável women-diff e apontar aí qual país apresentou aí a maior evolução da participação da mulher na política entre 1990 e 2008. Então, só usar uma range aqui, usar a função DSC para que seus dados possam vir em ordem decrescente. Então, a Argentina aqui aparece com a maior evolução e participação da proporção de mulheres participando da política de 1990 até 2008. Pelo menos entre esses países aqui listados. Bom, e aí só para... O último exercício, talvez ele poderia demandar um pouquinho de conhecimento sobre o GG Plot, né? Então, compreendei caso vocês não tenham conseguido fazer o exercício, mas, na verdade, o propósito era só mostrar para vocês como que pode ser mais simples fazer um gráfico também usando o Deployer, né? A integração. Porque, na verdade, o pacote Deployer e o GG Plot, como eles fazem desse pacote Tidyverse, né? Que mostra um conjunto de pacotes voltados à manipulação de dados, à limpeza de dados, é bem interessante usá-los de forma integrada, né? Então, só para mostrar como que pode funcionar bem a integração entre esses dois pacotes. Então, aqui é uma maneira, digamos assim, o R clássico, o R básico, a gente utilizando aqui a linguagem mais básica do R, como que a gente pode fazer, é um pouco complicado, né? Também aquelas repetições aqui, né? Dar o subset sendo repetido, né? Etcetera. A gente viu ali aquelas conhecidas repetições que certas formas de programação em R podem acabar estimulando. Então, como é que a gente faz isso utilizando o Deployer? É bem simples, na verdade. Coloquei aqui só o nome do gráfico para salvar, né? Eu pedi para salvar como conto, underline include, underline plot, né? E coloquei aqui, né? Coloquei um pipe aqui. Filter, né? Então, filtrei pelo ano de 1980 em diante. Coloquei outro pipe. Usei mutate para criar uma variável nova, né? Então, conto, underline include, que é a diferença entre conto e sim include. Coloquei mais um pipe, depois utilizei o gejaplot. Então, o gejaplot. A gente vai ver isso aqui de maneira bem mais detalhada agora, né? Mas só, como eu tinha falado, né? Você não precisa, quando você está utilizando o pipe, né? Você está utilizando o Deployer, você não precisa repetir o argumento aqui. Por exemplo, dar o subset, o banco de dados. Por quê? Porque ele já está aqui, né? Basicamente, esse subset que você criou, o R já entende, né? Que você está se referindo a esse banco de dados que você está criando aqui, né? Ou seja, você está filtrando, está criando uma nova variável. Então, você não precisa repetir o nome do banco de dados aqui embaixo. É só colocar o nome da variável X e colocar aí no histograma, né? Então, bem simples de modo geral, mas claro, a gente ainda não viu o gejaplot. A gente vai ver agora. A gente vai ficar um pouco mais claro para vocês como construir gráficos no gejaplot e como que pode funcionar bem a integração. Como funciona, na verdade, muito bem a integração do gejaplot e do Deployer, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Algum ponto sobre o Deployer? Alguma questão antes da gente passar para o gejaplot? Não? Então, vou dar um share aqui na minha... Legal. Vamos falar um pouco sobre o gejaplot. Eu gosto muito dessa aula justamente porque a parte de elaborar gráficos eu acho bastante divertido. Pode ser um pouco complicado em alguns momentos, às vezes você pode ficar um pouquinho, em certos momentos, dependendo do que você quer fazer, pode ser um pouquinho mais complicado. mas eu acho que o gejaplot facilita muito, muito realmente a elaboração de gráficos no R, especialmente em comparação com outras linguagens de programação. Então, a ideia aqui que eu quero mostrar também, assim como eu tinha mostrado na aula passada, as diferenças entre o Deployer e a forma de programar do R básico, digamos assim, a mesma coisa vale aqui para o gejaplot também. Então, a gente pode utilizar gráficos com o R, utilizando a linguagem mais básica do R, mas eu queria mostrar, começar com um exemplo de como que isso pode ser muito mais complicado usando a linguagem de gráficos do R mais básica. Então, o Marcos, infelizmente não pôde ver as aulas anteriores, mas está aprendendo aqui agora na prática, espero que esteja sendo proveitoso, tá, Marcos? Mas, de fato, sugerei que depois, quando você tiver um tempinho, para que você possa assistir com mais calma as duas primeiras aulas, que eu acho que deve facilitar um pouquinho mais a assimilação do conteúdo, e aí quando as aulas ficarem disponíveis, vocês possam acessar o conteúdo e assistir com tranquilidade, tá bem? Bom, então, falar sobre o pacote de geplot, né? Então, qual que é basicamente uma das principais vantagens do nosso geplot em comparação com os pacotes, e outras funções do R aqui, utilizadas para a construção de gráficos, é justamente também a simplificação, né? Então, simplificar a elaboração de gráficos no R e ao mesmo tempo fornecer essa, uma imensa quantidade de funções e de opções para que a gente possa construir gráficos muito detalhados, muito ricos, então a gente não perde em nada usando o geplot, né? Ah, poxa, mas a linguagem é mais simplificada, então a gente vai perder alguma coisa em relação ao R básico? Eu diria que não, muito pelo contrário, na verdade, a gente acaba ganhando mais opções com o geplot, então acho que a gente tem uma boa capacidade de controlar todas as estruturas do gráfico, então a gente vai ver um pouquinho como controlar cada um dos parâmetros, né? Mas tanto o geplot quanto o R básico tem uma imensidade aí de recursos gráficos, mas o geplot vai tornar essa programação aí mais clara, mais intuitiva, né? De modo geral, em comparação com o R básico. Se é o mesmo do Python, eu não sei se o Python tem o geplot, talvez ele tenha o geplot 2, eu não sei se é o mesmo pacote, ou se é uma adaptação, mas essencialmente o geplot 2 é um dos principais pacotes de gráficos, tem vários outros pacotes também para a execução de, para a elaboração de gráficos no R, mas eu diria que o geplot 2 é o mais popular, eu acredito que talvez, acho que tem o gegevis também, né? Se não me engano, que também serve para a elaboração de gráficos, mas eu não sei se é exatamente o mesmo do Python, se tem um pacote equivalente, certamente o Python tem pacotes excelentes também para a elaboração de gráficos, talvez seja até a mesma lógica, talvez de repente tenha o geplot também no Python, eu pelo menos não conheço especificamente, Bom, e aqui, na verdade, esse primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês, como às vezes pode ser um pouco complicado, fazer gráficos com o R mais básico, o R mais elementar, digamos assim, supondo que você não vai baixar nenhum pacote e só utilizar aquelas funções com as quais o R já vem instalado no R, os pacotes que já vem instalados no R, as funções que já vem com o próprio R quando você baixa o R. Então aqui é só um exemplo, eu peguei esse exemplo aqui desse site aqui, só um exemplo para estudar, ilustrar essa dificuldade de construir gráficos com o R básico, então, geplot versus base R graphics, é um exemplo, o programador que fez ali um exemplo para mostrar como que pode ser muito mais complicado, então, eu pego alguns dados de um experimento, eu não sei se é de um estudo publicado, se não me engano, mas são dados aqui de um experimento conduzido, e basicamente só para a gente ver um pouquinho como que isso pode ser complicado, seja a quantidade de dados que você vai colocar, de parâmetros que você vai definir, acho que é um experimento na área de biologia, se não me engano aqui, e basicamente a gente vai ter vários parâmetros para preparar o nosso banco de dados, depois preparar as nossas figuras, então veja a quantidade de parâmetros e de linhas de programação que a gente precisa para fazer esse gráfico aqui embaixo, que é um gráfico bonito, acho que é um gráfico bem informativo, um gráfico muito bacana, mas que tem formas muito mais eficientes de fazer isso utilizando o R, perdão, utilizando o geplot, ou seja, o R realmente tem recursos fantásticos de gráficos já por padrão, ou seja, sem você instalar qualquer pacote, mas tem formas muito mais fáceis de fazer esse gráfico, então a gente basicamente, como é que a gente poderia replicar esse gráfico aqui, comparado aqui com o BAC, o SICIP, os grupos aqui, a gente trata a linha, etc, como é que a gente pode fazer isso utilizando o geplot, então só para vocês verem aqui um pouco da diferença, da quantidade de linhas aí que eu precisei para fazer esse gráfico, é claro, tem uma, tem algumas diferenças aqui na própria linguagem mesmo, na forma como você vai organizar o seu gráfico, mas de fato a gente percebe que realmente o geplot, em comparação com o R básico, realmente tem uma grande vantagem de tornar a programação muito mais intuitiva, muito mais simples, e exigir muito menos linhas de código, então o gráfico que eu fiz aqui embaixo é essencialmente uma replicação, claro que tem uma diferençazinha aqui e outra, basicamente eu só utilizei duas cores, eu acho que não existe qualquer necessidade de se utilizar quatro cores como é utilizado aqui nesse gráfico, mas que transmite essencialmente na verdade exatamente a mesma informação, com excelente qualidade, enfim, a informação está bem transmitida, está bem clara assim como está no primeiro gráfico, e a gente faz isso de maneira muito mais rápida, muito mais intuitiva, então o gráfico que eu fiz aqui é um pouquinho diferente, inclusive do que o autor que publicou esse exemplo, nesse link aqui, depois eu vou compartilhar esse HTML com vocês na parte do Google Drive, mas eu fiz só algumas alterações de parâmetros, as cores das bolinhas, deixei as bolinhas um pouco maiores, usei um tema um pouco diferente, é um tema branco, então eu coloquei mais alguns parâmetros aqui, mas só para mostrar como pode ser bem diferente. A gente vai ver daqui a pouquinho, Marcos, essa questão da diferença de color, field, algumas coisas que a gente pode utilizar para colorir os gráficos, a gente vai ver um pouquinho mais como colorir gráficos, daqui a pouquinho a gente já vai falar dessas categorias que a gente utiliza para colorir gráficos e para criar categorias, por exemplo, para agrupar por categorias de dados. Fica claro então que a programação para o ggplot 2 é muito mais simples, é fácil de entender, a gente pode quebrar então o que eu quero começar para fazer, para mostrar para vocês como o ggplot funciona, a gente pode quebrar esses argumentos, não sei se vocês estão vendo aqui, mas o ggplot tem essa lógica aditiva, você vai adicionando elementos, então você começa com ggplot, mais gg1point, mais fast field read, etc, etc, a gente vai meio que adicionando os elementos, a gente vai como se fosse montando um quebra-cabeça adicionando, como se fosse uma tela na qual a gente vai colocando ali, pintando ali o nosso gráfico. Então, qual que é o primeiro argumento do ggplot? Primeiro a gente vai utilizar, primeiro a gente vai instalar, na verdade, o pacote, então caso vocês não tenham instalado aí, peço para que vocês instalem com um script, tudo bem? Só, perdão, pessoal, acho que eu não mencionei, mas o script da aula de hoje é o script underline aula 3, tá? abra o script aí, por gentileza, da aula de hoje, que aí vocês conseguem acompanhar cada um dos comandos que eu estou executando aqui, tá? Então, acho que no início não está aí, não está presente aí a função de instalar pacotes, mas só que vocês instalem aí, por favor, o ggplot, caso vocês não tenham já instalado. Eu vou colocar aqui o comando no chat. Vocês podem executar aí no script de vocês, só para instalar o pacote, caso já não tenham instalado. Se vocês instalaram o padverso, o ggplot já está incluso, então não não precisa instalar novamente, mas de todo modo, instale aí, por gentileza, só para a gente dar o início aqui a aula, para que vocês possam ir executando junto comigo aqui os comandos, mas eu vou só mostrar aqui um pouco como que funciona, então a partir da... Estou começando aqui no script da aula de hoje, eu estou lá na linha 64, linha 62, na verdade, 62, 64. como saber se está instalado, você pode usar o library, então se você fizer a library ggplot2, se o pacote estiver instalado, o R não vai te devolver um erro, ele vai simplesmente carregar o pacote, agora se não estiver instalado, ele vai te devolver um erro, tudo bem? Só um instantinho, Debra, deixa eu só pegar aqui o link do Google Drive. Está aí no chat. Então, eu só peço para que vocês acompanhem aí na linha de código, lá no script da aula de hoje, no script, underline aula, underline 3, lá nas linhas 62, 64, é onde eu estou começando a minha apresentação aqui. Quer dizer, quais são os argumentos do ggplot? A gente começa primeiro com esse argumento data, que são os dados, ou seja, o banco de dados. Então, a gente vai primeiramente pegar aí a base de dados do gapminder, ou seja, carregando o pacote gapminder, library gapminder, carreguem também o ggplot, library ggplot 2 também, carreguem o ggplot para que vocês possam utilizá-lo, só lembrando, tem que carregar também o pacote. E aí, ggplot, abre parênteses, data igual a gapminder. Então, a gente vai ter que colocar, olha, eu quero utilizar o banco de dados gapminder, estou dizendo para o R basicamente que eu quero utilizar a função ggplot e que eu vou utilizar o banco de dados gapminder. Quando eu faço isso, o R me dá uma tela, um branco, ele vai me dar uma tela vazia, na qual ele vai dizer, olha, eu entendo que você quer fazer um gráfico, mas eu não sei mais nada do que você quer fazer, você tem que me passar outros parâmetros, ou seja, você tem que me mostrar o que você quer fazer, mas eu sei que você quer fazer um gráfico com o ggplot usando os dados gapminder. Então, aqui está uma tela, você pode preencher essa tela. Então, a gente vai preencher essa tela com eixo X, com eixo Y e com o tipo de gráfico que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar gráfico de pontos, a gente pode utilizar gráficos de barras, vários tipos de gráficos, então a gente vai meio que montando o nosso quebra-cabeça do nosso ggplot. Então, a função AES, que é a de Aesthetics, então basicamente você vai definir alguns elementos do seu gráfico, basicamente o eixo X e o eixo Y. Então, a gente vai preencher o nosso gráfico com as variáveis que a gente quer explorar. Então, vamos supor que a gente quer plotar aí a relação entre a expectativa de vida e o tamanho da população de um país. Então, será que países tem mais populações maiores ou menores, será que isso tem algum tipo de relação com a... Desculpa, eu coloquei o tamanho da população, mas na verdade é o PIB per capita que está aqui no gráfico. Desculpa, aqui está o tamanho da população, mas o correto seria a relação entre a expectativa de vida e o PIB per capita. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai mapear como essas variáveis vão aparecer dispostas aí no gráfico. Ou seja, a gente vai escolher quais variáveis vão compor o eixo x e o eixo y, então a gente faz isso com a função aes. Então, para quem está vendo no código da aula de hoje, essa linha aí está na linha 74 de código do script da aula de hoje. Então, se vocês conseguirem executar aí. Então, ggplot, abro parênteses, aí notem aqui, pessoal, o que eu fiz aqui, só para mostrar um pouquinho uma coisa aqui, queria fazer um parênteses aqui sobre sobre como que o R funciona, mas vejam aqui, aqui o primeiro, eu declarei expressamente, data, igual a gap miner, mas o que acontece? Cada função do R, ela tem um padrão, ela tem uma ordem de funcionamento, então tem os argumentos e ela tem um ordenamento do funcionamento desses argumentos. Então, por exemplo, no ggplot, se vocês forem procurar saber um pouquinho mais sobre o ggplot, colocando ali parênteses, interrogação, ggplot2, por exemplo, ou ggplot, na verdade, que é a função do ggplot2, então, se vocês digitarem ali interrogação, ggplot, que vai aparecer ali o painel de ajuda, vai mostrar como que é o ordenamento da função, então, como que essa função foi criada, como que ela foi organizada para ser operada, ou seja, como é que ela foi construída. Então, primeiro vem o argumento dos dados, depois vem o argumento do eixo x e y, etc, etc, ou seja, ela tem um ordenamento de funcionamento. Se você seguir esse ordenamento padrão, desse funcionamento dessa função, você não precisa declarar explicitamente os parâmetros, ou seja, se eu estou seguindo, por exemplo, já que o primeiro argumento do ggplot é o data, ou seja, o primeiro argumento do ggplot são os dados, e se eu estou colocando os dados em primeiro lugar aqui, como eu estou fazendo, eu não preciso ser expresso, eu não preciso colocar data igual gap miner, eu posso simplesmente colocar gap miner porque ele vai entender que eu estou seguindo a ordem do ggplot. Eu posso mudar as ordens? Posso. Eu posso colocar o banco de dados depois, etc, mas aí, se eu quero mudar, por exemplo, se eu quisesse colocar primeiro os eixos x e y depois, declarar qual que é o banco de dados, aí eu teria que ser expresso, eu teria que realmente expressar ali que, olha, data igual gap miner, porque aí eu estou alterando a ordem da função, e aí você tem que fazer isso de maneira mais expressa, então se você for seguir o default mesmo, se você for seguir o padrão da função, você não necessariamente precisa declarar explicitamente alguns dos seus argumentos, então só um truquezinho aí para, que acho que isso facilita também um pouco na hora de programar, a, 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 dinâmica evita que você precise necessariamente de digitar alguns, alguns termos, alguns argumentos, talvez que não sejam tão necessários, tá, mas, enfim, tem as vantagens e desvantagens de se colocar e não colocar a data, por exemplo, mas, só para vocês conhecerem um pouquinho mais como que funciona, né, a lógica do ggplot, então, é, bom, ggplot, parênteses, gap miner, né, então, é, por que aqui precisa informar o banco de dados antes da função AES? Não, aqui, na verdade, a gente sempre vai precisar informar qual é o banco de dados, né, que, basicamente, eu estou colocando só porque eu estou seguindo a ordem, como eu falei, né, a gente, se a gente não quer, por exemplo, declarar, né, o data igual o gap miner, a gente só quer colocar só o gap miner mesmo, não precisa, não precisa escrever data igual, etc, a gente tem que seguir a ordem, né, então, a gente segue a ordem, então, a ordem do ggplot é essa, né, primeiro o banco de dados, depois, né, a estética, os eixos X e Y, tá, então, eu estou seguindo o ordenamento da função, então, por isso, eu tenho que sempre declarar aqui, tá, colocar nessa ordem para colocar primeiro o banco de dados, tá, e o que eu vou fazer aqui, basicamente, tá, eu vou simplesmente pegar e vou definir os meus eixos X e Y, tá, então, qual que vai ser o eixo X? O eixo X vai ser o PIB per capita, né, e o eixo Y vai ser o, a expectativa da divida, né, então, o life exp, né, como é que a gente faz isso, né, aeS, então, o que eu fiz aqui, né, dentro da função ggplot, eu coloco o banco de dados, na gapminder, vírgula, aeS, né, abro parênteses, X igual a, GDP per capita, vírgula Y igual a, life exp, tá, tá dando certo aí, pessoal, para vocês, as linhas de código, vocês estão conseguindo executar aí com o script, tá funcionando certinho? assim, legal, ótimo, então, e aí, depois que a gente define aqui, então, o eixo X e Y, então, agora, o ggplot já me deu um pouquinho mais de elementos, ele me deu aqui agora, me deu a, né, uma tela, que já não é mais uma tela completamente vazia, como era o caso, né, anteriormente, ele já me deu aqui, um eixo Y, né, com, né, a, a escala aqui da, da variável de expectativa de vida, e também, um eixo X, para a variável de PI per capita, né, então, então, nota aí que a gente tem mais do que uma, moldura vazia agora, então, agora estamos usando aí uma moldura que tem eixo X e Y, né, então, correspondendo aí a essas variáveis que a gente tem interesse de explorar, contém aí a amplitude de cada uma dessas variáveis, mas a gente ainda não tem um gráfico, ou seja, a gente precisa escolher qual o gráfico, ou seja, o R não sabe o que a gente quer fazer com essas variáveis, o que é um diagrama de pontos, você quer um gráfico de linhas, o que você quer fazer com isso, né, então, o próximo passo, peço desculpas aqui pelo, pelos errinhos, tá, acho que é um problema de codificação aqui do, do arquivo do R que eu utilizei, então, alguns arquivos com, alguns argumentos aqui, algumas, algumas letras, né, com, com, com acento, ficaram, com interrogação aqui, acho que foi uma questão do encoding mesmo, do arquivo que eu estava utilizando, tá, mas, então, a gente precisa realmente definir qual que é a, qual é o gráfico que a gente quer elaborar, nesse caso especificamente aqui, a gente vai querer elaborar um diagrama de pontos, então, como é que a gente faz um diagrama de pontos, um gráfico de pontinhos ali, para pegar, saber qual que é a relação de, se os países que têm menor pvp capita, será que eles têm menor expectativa de vida, então, a gente pode, né, utilizar, esse, esse diagrama de pontos, né, então, como é que a gente escolhe o tipo de gráfico que a gente vai fazer, né, o tipo de gráfico que a gente vai utilizar, se a gente vai utilizar um gráfico de barras, um gráfico de pontos, a gente usa essas funções, né, como se esse argumento do Gigi Plot, que é o G1 underline, então, tem G1 bar, né, G1 point, a gente vai ver vários tipos de G1, com sua família aí, que vai definir qual tipo de gráfico que você vai utilizar no Gigi Plot, tá, então, vamos começar com a função, né, o G1 point aí, né, então, a gente quer fazer, por exemplo, um diagrama de pontos, né, então, se a gente quiser plotar aí, né, um diagrama de pontos, a gente deve usar, né, essa função G1 underline point, e a gente usa essa função sem qualquer argumento adicional, tá, por enquanto, a gente não vai colocar nada, só simplesmente vai colocar um diagrama de pontos na tela, tá, e aí ela vai ser, né, ela vai ser separada usando o sinal, tá, a gente vai chamar separadamente essa função usando o sinal de margem, ou seja, como eu falei, a gente vai adicionando, a gente vai colocando e montando o nosso quebra-cabeça, então, primeiro a gente repete tudo que a gente já tinha colocado antes, né, a gente vai colocar aqui o argumento, né, que a gente já tinha definido antes, então, a, é só aí seguindo, pessoal, a linha de código, mas essa aí tá na linha 89 aí do script, né, só aí seguindo aí as, as linhas de código do script da aula de hoje, e aí é só somar aqui, né, acrescentar, então, de on-points, e aí, né, o J.J. Potify nos dá aí um gráfico de pontos sobre a relação entre expectativa de vida e o PIB per capita, né, e esse é um gráfico mais básico, um gráfico mais inicial, tal, né, mas ele não tá muito informativo ainda, né, ele é um gráfico que talvez não esteja muito informativo por razões de assimetria, né, ou seja, a gente tem talvez alguns poucos países que tem PIB per capita muito, muito alto, e muitos, muitos países que tem PIB per capita muito baixo, né, então quando a gente olha o gráfico dessa maneira mais rudimentar, né, a gente pode até pressupor que não existe uma relação entre uma variável e outra, ou seja, quando você tem diferenças de unidade das escalas muito grandes, e também você tem um banco de dados que tem uma simetria muito grande ali, uma distribuição de uma variável, né, uma distribuição muito assimétrica, né, um gráfico puro e simples como esse pode não ser muito informativo, né, como é um caso que a gente não consegue ver muito claramente a relação entre PIB per capita e expectativa de vida, que é intuitivo a gente esperar que haja uma relação positiva entre essas duas variáveis, né, então como é que a gente faz para ajustar um pouco esses gráficos que realmente sofrem desse problema de assimetria, né, de poucas observações com valores muito extremos, né, então a gente tem realmente esse probleminha, né, como é que a gente pode fazer, né, a gente pode ajustar o nosso gráfico usando transformação logarítmica, então a gente pode, né, fazer um pouco a transformação logarítmica, que é muito comum utilizar para a gente, quando a gente tem gráficos, por exemplo, variáveis com escalas muito distintas, como é o caso aqui, né, a gente tem na expectativa de vida, vai até aproximadamente 80 anos, né, o PIB per capita vai em valores muito mais altos, né, então isso de fato compromete a visualização dos nossos dados. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o argumento aqui, a função escape, e o underline log, underline x, underline log 10, né, então abre parênteses sem nenhum argumento dentro, então a gente pode simplesmente utilizar, adicionar esse argumento mais uma vez, utilizando o sinalzinho aqui do mais, né, e aí a gente simplesmente consegue já agora visualizar muito melhor, né, aquela relação entre o PIB per capita e a expectativa de vida, tá, tem essa função, tem essa hashtag aqui, tá, se vocês removerem isso daqui, na verdade é porque ele vai, tem o top aqui que ele colocou aqui em notação científica, né, mas se vocês quiserem remover isso, tá, vocês podem tirar ou colocar esse option, sai, tem, coloca um número grande aí, que ele vai voltar o gráfico a uma escala aqui, né, sem utilizar a notação numérica científica, tá. Mas notem aqui que a gente consegue, de fato, enxergar essa relação positiva agora, né, entre o PIB per capita e a expectativa de vida, utilizando essa transformação logarítmica, ou seja, então a gente tem um gráfico muito mais bonito, muito mais informativo, que reflete de fato algo que a gente intuitivamente já espera, né, e o que eu acredito que alguns estudos já demonstram isso empiricamente também, essa relação entre PIB per capita e expectativa de vida, tá. Bom, e aí depois que a gente, né, a gente já tem um gráfico muito bacana, né, esse gráfico já é muito informativo, acho que ele já tem muita coisa interessante aqui, nesse gráfico pra gente explorar, mas, né, quando a gente recebe um banco de dados, é sempre, né, desejava a gente alterar os nomes dos eixos X e Y, porque por padrão o R vai utilizar o nome da variável que tá no seu banco de dados, né, então se for um nome lá, né, life, underline, 03, né, P, alguma coisa, etc., uma sigla qualquer que não transmite ali, de fato, o significado daquela variável, né, faz muito sentido a gente alterar o nome, né, então a gente vai fazer essa alteração desse nome, né, só nomeando aí os eixos X e Y, então como é que a gente faz isso? Bem simplesinho, bem tranquilo, pra nomear os eixos X e Y, então a gente utiliza aí as funções XLAB e YLAB, né, então a gente vai colocar aí os nomes dos nossos eixos X e Y com esses dois argumentos e essas duas funções aqui, a gente vai colocar acrescentando também, sempre acrescentando, sempre colocando o sinal de mais aí no nosso gráfico, se a gente vai adicionando, vai adicionando aí o nosso quebra-cabeça, e aí eu coloquei aqui, né, mais XLAB, coloquei, abre parênteses, né, sempre entre aspas, porque a gente vai colocar o nome, então em caracteres, né, então abre aspas, IDP per capita, coloquei entre parênteses log, né, fechei as aspas, fechei parênteses, depois também coloquei no eixo Y, né, o life expectancy, né, então ficou bem mais legal agora, bem mais informativo, já tem um gráfico aqui, né, que informa muito mais já de imediato, né, então acho que a ideia do gráfico também, o bom gráfico é aquele que informa de imediato, sem que a pessoa precise ficar procurando informação, né, precisa, né, aquele que realmente transmite a informação de primeira, né, o leitor não precisa de fato ficar ali esmiossando o gráfico para entender qual que é a mensagem que o gráfico está passando, né, então a gente já tem um gráfico bastante completo, mas a gente pode fazer várias, né, alterações nesse gráfico, então algumas delas são justamente os ajustes aí de elementos textuais, né, então tem vários elementos de texto que a gente pode manipular no R, né, então a gente pode manipular também na fonte, né, se é a fonte itálica, por exemplo, negrito, a gente pode fazer todo esse tipo de manipulação desses elementos textuais, né, então quando a gente quer ajustar o tamanho da fonte, posicionamento do título do gráfico, né, esses outros elementos textuais, a gente usa essa função tem, a gente coloca ela também, a gente vai adicionar também, da mesma forma que a gente fez com as outras, e aí dentro dessa função, a gente vai utilizar alguns parâmetros, a gente vai especificar, né, o que a gente quer editar, por exemplo, então se eu quero aumentar a fonte do eixo Y, se eu quero colocar o eixo X em negrito, então a gente pode fazer tudo isso, se eu quero, por exemplo, aumentar aqui os valores aqui dos ticks, né, do meu gráfico, né, cada um dos pontinhos aqui do eixo X, né, então eu posso fazer isso também, então a gente pode manipular cada um desses elementos, né, então como a gente faz isso? A gente coloca, adiciona ali o theme, né, e aí dentro de theme a gente vai ajustar, a gente vai indicar para o R, olha, R, eu quero que você faça isso para o eixo X, por exemplo, ou para o eixo Y, ou para o título, né, do gráfico, né, então como é que a gente faz aqui? E aí tem um, eu sugiro que vocês façam, né, depois procurem a seção de ajuda do R, né, colocando ali, né, ponto de interrogação, né, theme, se vocês digitarem ali no console mesmo, né, vocês já devem receber ali, na seção de ajuda do R, você vai ver vários comandos ali, como que você pode manipular cada um dos elementos do seu gráfico, né, por meio dessa seção de ajuda do R, tá, mas a gente vai ver aqui como controlar algum desses elementos, né, por exemplo, vamos supor que eu quero, né, alterar, né, a fonte do eixo Y, né, e colocar em negrito, então como é que a gente pode fazer isso, né, para alterar a fonte e colocar em negrito? Então dentro da função theme, né, eu vou colocar, né, axis, né, ponto title, ponto Y, igual, element text, né, então vai ser muito frequente, né, quando vocês quiserem alterar elementos específicos de um gráfico, né, então você vai primeiro declarar aqui qual que é o elemento do gráfico, ou seja, eu estou querendo, né, alterar aqui o título do eixo Y, né, então quero alterar o título do eixo Y, então se vocês forem digitar, por exemplo, né, dentro da função theme, vocês colocam na axis, né, o R já vai te mostrar várias funções que começam com axis, né, vários argumentos ali que começam com axis, né, então, axis, ponto title, ponto Y, vai ter axis, ponto text, ponto Y, etc, então você pode escolher ali exatamente, então aqui no caso eu quero alterar, né, o título do eixo Y, né, e aí o que eu faço? Eu coloco igual, e uso o element text, ou seja, eu vou alterar um elemento de texto, abro parênteses, né, coloco aqui o face, né, então é justamente para colocar, se eu quero, se eu quero colocar ele em negrito, eu uso esse argumento, face, né, então tem, você pode colocar igual, né, entre aspas, bold, né, ou pode colocar italic também, né, que aí vai funcionar para colocar itálico, por exemplo, né, face igual a bold, vírgula, size, aí, por exemplo, aumentei aqui o tamanho, deixei, aumentei a fonte, a, do título do eixo, do eixo Y, né, então coloquei um tamanho bem grande, aqui só para vocês verem o que acontece, então, notem aqui, né, que ficou em negrito, né, antes estava, não estava em negrito, e agora está em negrito, e também com a letra bem maior, né, então, consegui aqui, especificamente lidar aqui com, alterar os parâmetros do eixo, do eixo Y, se você quer alterar a formatação, isso, já na sequência aqui, eu vou mostrar como alterar o eixo X, tá, a gente não precisa colocar o mais, a gente vai colocar, dentro do theme mesmo, a gente já coloca, a gente vai colocar uma vírgulinha aqui, a gente coloca uma vírgula bem depois disso aqui, a gente vai alterar outro elemento, por exemplo, então, dentro desse tema, né, do gráfico, você vai poder alterar cada um dos elementos, então, eixo Y, eixo X, então, a gente pode ir alterando outros elementos também, né, então, já, por exemplo, já, né, já tirando a dúvida, do colega, né, que perguntou sobre, como é que poderia alterar outros elementos, para além do eixo Y, por exemplo, vamos supor que eu quero, né, colocar um título, né, no gráfico, eu quero alterar o título, colocar o título, né, o que que eu posso fazer, né, eu posso, primeiro, eu vou colocar o título, né, vou colocar, para colocar o título, simplesmente, colocar um título no meu gráfico, como é que eu faço isso? Eu uso a função aqui, o digititle, né, então, como é que eu fui fazer, né, fui, voltando o gráfico, adicionei aqui o título, né, digititle, coloquei aqui entre parênteses, entre aspas, e aí, adicionei, né, no mesmo argumento ali que eu tinha utilizado anteriormente, repeti ali o que eu já tinha feito, só que aí eu fiz aquilo, né, que eu falei, eu coloquei uma vírgula aqui depois, né, do, dos ajustes que eu fiz aqui no título, do eixo Y, né, coloquei aqui, no caso, eu tirei ali a, a fonte tamanho 20, né, só para ficar mais fácil de visualizar, mas, é, e aí coloco uma vírgula aqui, né, e depois eu vou alterar, olha, um outro parâmetro aqui do, da função do tema, justamente, é essa do plot.title, então aqui eu posso alterar, justamente, os elementos referentes ao título do gráfico, e aí como é que eu faço aqui, notem o que eu estou fazendo aqui, basicamente eu estou pegando de novo o element text, né, ou seja, vou alterar um elemento de texto do meu gráfico, referente, né, ao título do gráfico, abre o parênteses, hjust, o que é isso aqui? É basicamente o ajuste horizontal, então eu quero que esse gráfico, o título do gráfico fique no meio, fica bem aqui no meio, não, por exemplo, a esquerda ou a direita, então se eu utilizar esse hjust igual a 0.5, ele vai ficar bem no meio do gráfico, como ficou aqui, tudo bem, então eu posso também ajustar outros elementos do gráfico, não menos a função theme aqui, e não colocando vírgula depois de cada um dos ajustes, então só para mostrar para vocês também como colocar o título, então a gente primeiro escreve o título, e aí depois a gente ajusta o tamanho da fonte, posicionamento do título dentro da função theme, tudo bem? A gente pode ajustar também a função, a fonte do texto, dos eixos X e Y, então por exemplo aqui eu coloquei, ajustei a fonte dos títulos, do eixo X e do Y, mas eu posso alterar também o tamanho dessa fonte aqui, o tamanho, se é negrito ou se não é, o estilo da fonte, etc, então eu posso alterar isso também, então nota, o meu gráfico vai ficando ali cada vez mais parâmetros, cada vez mais sofisticado, digamos assim, estou mexendo em cada vez mais elementos do meu gráfico, então só para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, o que eu fiz aqui? porque eu tenho argumento dando sequência, repetindo o gráfico anterior, eu simplesmente dou sequência aqui e coloco, axis.text.exe, ou seja, eu coloquei aqui, eu quero mostrar para o R, eu quero alterar o texto do eixo X, é importante não confundir com o título, então tem o título do eixo X, que é esse título aqui, e tem o texto do eixo X, que são justamente os valores aqui, que estão no eixo X, então se eu quero alterar o texto do eixo X, é axis.text.exe, então coloco aqui igual, perdão, element.exe de novo, abro parênteses, size, escolhi o tamanho aqui, fez, coloquei tela aqui, então fiz a mesma coisa para o eixo Y, mas coloquei em negrito, só para ficar bem claro mesmo, fiz um gráfico bem, fiz uma aberração de um gráfico aqui, do ponto de vista visual aqui, mas só para vocês visualizarem os efeitos das mudanças, então coloquei aqui o título, em fonte 20, em tárico, aliás, o texto do eixo X, em tárico e fonte 20, e no eixo Y, coloquei em negrito e fonte 20 também, então a gente pode controlar também, cada um desses elementos, do nosso gráfico, de maneira bem intuitiva, bem tranquila. Se a gente quiser padronizar também, a fonte de dados do eixo X, do eixo X e do eixo Y, ou seja, a gente pode meio que, a gente quer padronizar um pouco, digamos, utilizar o mesmo parâmetro para todo o texto do gráfico, digamos, ou seja, basicamente todo, tanto o eixo X quanto o eixo Y, basicamente, todo o gráfico vai seguir basicamente uma mesma fonte, vamos supor que você quer padronizar ali, tanto para o título, quanto para o eixo X, o eixo Y, você vai utilizar o mesmo tamanho, vai utilizar a fonte de negrito para todos os títulos e também os eixos, então, como é que você pode utilizar? Você pode utilizar text, se você utilizar só text, se você não especificar qual elemento do texto você quer alterar, e aí você colocar element text, aparentes e size, igual a 30, exagerei aqui o tamanho, coloquei face igual bold, ou seja, então agora eu tenho, tanto o título dentro do gráfico, quanto o eixo Y, quanto o eixo X, essencialmente eles estão seguindo os mesmos parâmetros, então, basicamente, o gráfico fica todo padronizado, só com essa função text aqui, então, se você não quiser alterar especificamente cada um dos elementos, mas só para realmente definir o mesmo valor ali do tamanho da fonte, etc., você vai padronizar o seu gráfico de maneira uniformizada, bom, e um ponto também que é bem legal, que a gente pode ajustar o R, é o painel, quer dizer, a gente viu aqui o painel do gráfico, ou seja, a tela que o gráfico vai ficar exibida, a tela de fundo do gráfico, aqui a gente vê que esse é o padrão do ggplot, uma tela um pouco cinza, um cinza claro aqui, com algumas linhas, mas se você não quiser esse padrão de fundo, de tela de fundo, você pode alterar também essa tela de fundo, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem um pacote, eu não sei se está, deixa eu ver aqui se ele está dando o próprio script, não sei se eu coloquei aqui para instalar o pacote, deixa eu só ver aqui, ah sim, então na linha 155 do código da aula de hoje, tirem aí a hashtag para vocês instalarem o ggthemes, que ele é basicamente um gráfico que vai dar temas diferentes para o ggplot, vocês vão conseguir ali colocar outros planos de fundo ali bem interessantes, com cores diferentes, configurações diferentes, então baixem esse pacote por favor, tirando aí a hashtag da linha 155 do código, que aí vocês conseguem baixar facilmente o pacote, depois carregar também já na linha sequente, na linha subsequente vocês já baixam, já carregam o pacote também, então os pacotes vão ter essas funções complementares de ggplot, que trazem algumas novas opções de apresentações de gráficos, então o ggthemes é um desses pacotes, ele vai trazer uma série de opções de customização, de personalização dos seus gráficos, então vamos supor que a gente quer fazer um gráfico que tem aí um layout, uma arte ali, uma paleta de cores, um estilo bem parecido, idêntico ao da The Economist, por exemplo, então quem lê a The Economist sabe que os gráficos deles seguem alguns estilos, tem uma paleta de cores específica, tem uma arte específica, uma forma de exibir os gráficos, então a gente pode utilizar esse tema da Economist, que é um dos temas que vem com esse pacote, as vezes o ggthemes, então fiz aqui, basicamente, essencialmente fiz quase o mesmo gráfico anteriormente, mas coloquei aqui, esse argumento é Theme Underline Economist, e aí abri aí, deixei o painço desaberto, essencialmente ele vai colocar ali um gráfico, o painel do gráfico, o plano de fundo do gráfico vai ficar idêntico ali aos gráficos utilizados na The Economist, eles têm também um formato em branco, The Economist também usa, então se você colocar Theme Underline Economist, Underline White, vai aparecer para você a opção, você vai conseguir fazer um gráfico da Economist, mas com o plano de fundo, com o plano ao fundo em branco, então só para vocês verem como é legal também as opções aí de customização, de personalização do R, aqui eu fiz, só para vocês verem aqui o que eu fiz aqui, por exemplo aqui, accesstitle.y, então a gente viu como é que a gente ajusta de forma horizontal, ou seja, eu posso ajustar aqui o título do meu gráfico, por exemplo, eu posso ajustar ali se ele vai ficar mais ao meio, mais à esquerda, mais à direita, mas eu também posso ajustar a proximidade do título do eixo Y e do eixo X, em relação aos valores do eixo X e do eixo Y, então eu posso colocar aqui, se eu usar esse Vjust, que é justamente o ajuste vertical, então vai ser a distância dos valores do título do eixo Y, no caso aqui Life Expectancy, em relação a esses valores, então se você aumentar, por exemplo, vai ficar um pouco mais distante, diminuir vai ficar um pouco mais perto, então às vezes o padrão pode não te agradar e você quer alterar um pouquinho esse padrão, e aí você pode brincar um pouquinho com esse parâmetro aqui, que é o Vjust, que você vai conseguir ajustar aí a distância vertical do texto do eixo, do título do eixo Y, para os seus valores ali do gráfico. Bom, é um outro tipo de gráfico também que é bem popular, que é muito utilizado com o ggplot, com todos os pacotes também de R, de modo geral, nas análises de dados, por exemplo, análises de dados estatísticos, todo tipo de análise descritiva, é um boxplot, então o gráfico, o diagrama de caixas, são gráficos bons aí para a gente entender um pouquinho como é que estão distribuídas as nossas variáveis, então a gente quer descrever a distribuição das nossas variáveis, a gente usa o boxplot, e isso vai incluir aí o valor mínimo e máximo de uma distribuição e também os seus três quartis, então o primeiro quartil, o segundo quartil, que é mediano, o terceiro quartil, e a gente tem os valores mínimos e máximo, e a gente também tem os outliers ali, os dados discrepantes da distribuição, aqueles dados que são muito extremos, ou dados que estão, valores que são muito, muito altos, ou que são muito, muito baixos, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai carregar o pacote, o library, dando library policy data, para a gente mexer com os dados do policy data, e a gente vai criar aí, um banco de dados, com dados só sobre desigualdade, por exemplo, então a gente vai falar sobre desigualdade de gênero, notem aqui o que eu estou fazendo, até para matar um pouquinho a curiosidade de vocês, acho que vocês tinham mencionado ali, acho que alguém tinha perguntado, se não foi ontem, acho que na primeira aula, como é que a gente faz para usar funções de um pacote, sem carregar esse pacote, então notem aqui que eu não preciso carregar o pacote de plier, para usar a função dele, como é que eu faço isso? Eu uso aqui de plier, no nome do pacote, coloco dois pontos duas vezes aqui, então, ou seja, ele vai meio que, quando você faz isso, se vocês fizerem aí no console, ou no script, vocês vão ver que o R vai mostrar para você, ele vai pegar o pacote, você coloca dois pontos, dois pontos, aí vai aparecer uma lista de funções, justamente são as funções do pacote, então se você não quiser carregar, às vezes você não precisa carregar o pacote, você vai utilizar só uma função ou outra, se você não precisa carregar, só vai utilizar naquela linha de código mais específica, você pode utilizar essa anotação aqui, então o que eu fiz? Eu peguei, vou criar um banco de dados chamado world desigualdade, usei lá o meu sinal de designação, a varinha mágica do R, de plier, dois pontos, dois pontos, filter, como a gente já viu a função várias vezes, a função de filtro, há o parênteses world, que é o banco de dados do policy data, aí vírgula, utilizo aqui, quero que ele remova os NAs, que ele remova os dados que são dados faltantes, os missing data, de ambas as variáveis, ou seja, tanto a variável de tipo de regime, quanto a variável de desigualdade de gênero, então eu estou filtrando, basicamente estou falando, olha, pega esse banco de dados world, e filtra aí todos os NAs, todas as observações faltantes, dessas duas variáveis aí, bom, e aí depois eu posso construir o meu, o meu, o meu box plot, então como é que eu posso fazer? Então, ggplot, a gente segue a mesma lógica dos outros gráficos, colocando o eixo x, o eixo y, chamando a base de dados, então ggplot, abo parênteses, world desigualdade, que é o banco de dados que eu criei aqui, vírgula, ae, s, abo parênteses, x, igual ao region, que justamente eu quero o tipo de regime, a variável categórica, que tem três categorias, e vírgula, gender equal, que é um índice aí, acho que de desigualdade de gênero. A pergunta da Débora, há algum aspecto negativo em manter muitos pacotes carregados, marcados? Acho que, acredito que sim, Débora, eu confesso que eu, sim, nunca fiz muitos testes de, por exemplo, para saber o quanto que isso afeta, mas a minha impressão de que afeta, acho que, talvez se você tiver muitos pacotes carregados, principalmente quando você vai começar a sessão também, se você vai começar uma sessão do ERB, você vai carregando os pacotes, então leva um tempinho, então, a minha impressão é que pode, de alguma maneira, afetar, mas eu não sei o quanto, nem como, exatamente, nunca fiz nenhum tipo de teste, nunca nem pesquisei sobre isso especificamente, mas, tenho a impressão de que sim, porque eu vejo que muitas pessoas utilizam esse recurso, com certa frequência, especialmente para as funções que elas não vão utilizar muito no seu código, no código que elas estão utilizando ali, às vezes a pessoa vai utilizar essa anotação aqui. Então, a gente vai criar aqui o nosso boxplot, então, ggplot, abo parênteses, world desigualdade, que é o banco de dados, vírgula, a S, a gente já conhece aqui, todos esses argumentos, dividir aqui, coloquei o eixo x, o tipo de regime, o eixo y, o índice de desigualdade de gênero, e aí só usar, aumentar aqui, colocar o sinal de edição, e de um underline boxplot, que é justamente a função ali que, ela te retorna um boxplot com ggplot, e aí adicionei também aqui os nomes, os títulos do eixo x e do eixo y, bem simples, e aí vi aqui as diferenças entre os ditaduras, democracias parlamentaristas, democracias presidencialistas, e como que isso, como que a desigualdade de gênero se comporta entre diferentes tipos de regiões, e aqui é o que eu tinha falado, nesses pontinhos aqui de modo geral, eles são o que a gente chama de outliers, são os dados discrepantes, que os dados são realmente muito, muito, ou muito, muito baixos, ou muito, muito altos. Bom, e aí a gente sempre pode utilizar o pipe, então eu gosto de utilizar realmente o pipe de forma integrada, o deployer com o ggplot, acho que a integração é ótima, então acho bacana utilizar ambos os pacotes, tanto que eles vêm, realmente em um pacote que eu tenho diversos, então a gente pode fazer a mesma coisa, ao invés de utilizar aqui o ggplot, abro parênteses, world, eu poderia também fazer aqui, world, fazer todas as manipulações de dados que eu quero fazer, como eu fiz aqui, então eu usei o filter, etc, depois fui lá e usei a função ggplot, então notem aqui que, como eu tinha falado lá no exercício do deployer, eu não precisei repetir aqui o banco de dados world aqui de novo, ou seja, ele já está, o R já entende que você vai fazer um gráfico que se refere a esse, a esse banco de dados, ou seja, como ele está dando continuidade, o pipe vai dando continuidade à programação, pega o banco de dados world, faz isso, e depois disso ele entende que, você está se referindo ao que você fez anteriormente ali, que é justamente pegar esse banco de dados, e aí fiz o mesmo gráfico aqui, essencialmente, só mudando aí a anotação, utilizando o pipe, então acho bem bacana utilizar, acho que tem uma boa integração, os dois pacotes funcionam muito bem. Bom, dia online, então só mostrar aí bem rapidinho, só como fazer gráficos de linhas, gráfico bem básico aqui, dá para fazer gráficos muito, muito mais bacanas, muito mais interessantes do que esse que eu fiz aqui, mas para a gente fazer um gráfico de linhas, mas bem simplesinho aqui, a gente pode utilizar a função de online, então fiz aqui, peguei o basto dos dados GapMinder, filtrei para os dados do Brasil, e aí vi a evolução do pipe per capita ao longo dos anos, então utilizando aí a função de online, com esse gráfico bem simples, não é um gráfico nem um pouco bonito, mas é informativo, então a gente consegue de fato fazer um gráfico simples com a função de online, e aí tem vários parâmetros, tem várias formas de você customizar, todos esses gráficos que eu estou mostrando para vocês, é basicamente só uma introdução mais geral, mas para a gente conhecer um pouco das principais funções, mas tem muitas opções de personalização desses gráficos, está aqui um pouco fora do escopo da nossa aula aqui, que infelizmente a gente tem um tempo um pouquinho curto, mas se vocês forem dar uma olhada na documentação do G.G. Plot, procurar ali saber um pouco mais na ajuda do R, ou seja, colocando ali interrogação de online, etc., vocês vão conseguir realmente saber bem mais sobre como sofisticar mais esses gráficos de linhas. Bom, o gráfico também que é muito comum em análise de dados são os histogramas, então a gente quer fazer um histograma, vamos supor que esse gráfico aqui, esse pacote, na verdade, eu queria que vocês instalassem, acho que ele não está instalado, mas instale, por favor, esse pacote reshape2, se não tiver aí o comando no script, não lembro exatamente se o comando de instalação está aí, mas por favor instale esse pacote, para que a gente possa fazer esse histograma aqui, que é o de exemplo, que acho que é um banco de dados que fala sobre dados sobre contas, quem está pagando a conta, etc., quanto que as pessoas dão de gorjeta, essas coisas, então é a base de dados tips, e depois que vocês instalarem e carregarem o pacote, procurem aí executar esse comando, então o que eu fiz aqui? peguei o banco de dados tips, usei o pipe, ggplot, a mesma coisa que a gente já viu, a gente só coloca o eixo x, e aí, essa é a conta total, a conta total paga, e eu coloco mais, de um underline histogram, então, notem aqui um ponto que é importante, sempre que a gente está construindo um histograma, a gente tem que pensar um pouco nas categorias, qual vai ser a amplitude das categorias de cada uma das barras do nosso histograma, então, o R tem meio que um padrão, utilizando esses bins aqui, que são basicamente esses intervalos, número de 30, mas você pode especificar isso da maneira como você preferir, mas só para a gente ter uma noção mais geral de como gerar um histograma simples no R, talvez tem como a gente especificar isso de outras formas, esse número de categorias de barrinhas que a gente vai ter no nosso histograma, então, isso é importante porque você pode, dependendo de como você organiza o seu histograma, você pode dar diferentes diagnósticos sobre uma mesma distribuição de uma mesma variável. E aí, para a gente ajustar a espessura das colunas, esses intervalos, então, a gente quer colocar ali, deixar um pouco mais espesso, um pouco mais fino, eu posso colocar aqui esse argumento beam width, então, eu coloco aqui tips, abro o pipe, faço a mesma coisa que eu fiz antes, John histogram, mas eu coloco, dentro dele, eu coloco beam width, aí eu posso definir aí a largura e a espessura de cada uma dessas barrinhas. Esse gráfico aqui mais básico do ggplot, o default do histograma do ggplot, eu não acho muito bonito, mas a gente consegue fazer aí vários ajustes, então, já respondendo a questão ali do colega que tinha perguntado, subcolor, fill, esses parâmetros que a gente coloca, então, no caso aqui do histograma, vamos pegar aqui o dado do pacote, o policy data, e aí, vou pegar aqui o banco de dados world, e aí vou fazer uma diferença, na verdade, eu vou fazer um gráfico de histograma sobre distribuição dos gastos com educação, então, vou fazer um histograma de distribuição dos gastos com educação, mas vou deixar o meu histograma bem mais detalhadozinho, como é que eu faço isso? Dentro da função de um histograma, eu abro parênteses, coloco o parâmetro aqui, color black, que vai ser o quê? Color black vai ser as linhas que vão destacar cada uma das barrinhas, ou seja, as linhas que vão destacar ali, vão deixar o preenchimento da barrinha mais destacado, então, o contorno das barras, então, color é basicamente o contorno das barras, fill é justamente o preenchimento, como que a barra vai ser colorida, então, coloquei aqui color black, então, vai ter o contorno preto, e o preenchimento, a cor que vai realmente, a qual eu vou colorir o meu histograma, vai ser a cor cinza, e aí, como tem aqui o parâmetro de espessura, das barrinhas, aí, coloca aqui, justamente, você tem um gráfico que é bem mais agradável de ver, bem mais informativo, na minha opinião, acho que bem mais interessante, do que alguns gráficos mais padrão, digamos assim, então, a gente pode fazer esse tipo de manipulação dos nossos gráficos por meio desses parâmetros aqui, color, tudo bem, e fill, então, você vai definir color, sempre definindo o contorno, né, do seu histograma, e fill definindo a cor, né, do histograma que você vai construir, tá, bom, e aqui no caso, né, o meu histograma está com contagem de frequências absolutas, muitas vezes a gente quer as proporções, né, a gente quer os percentuais ali da distribuição, então, como é que a gente faz isso no histograma, né, a gente faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né, segue exatamente, essencialmente, os mesmos, os mesmos parâmetros, mas só, na hora de colocar, ao invés de só colocar o eixo x, né, como a gente fez aqui, a gente define o eixo y, né, colocando y igual a, ponto, ponto, density, ponto, ponto, e a gente consegue, né, ter aqui as proporções, né, então, aqui as proporções da distribuição, como que o nosso histograma está distribuído, tá, e aqui eu só alterei aqui, mudando a cor, então, contorno, sendo um contorno vermelho, né, colocando, a cor de, a cor das barras do histograma como uma cor verde, aí também definindo aqui, baixando um pouquinho aqui com a espessura de cada uma das barras, tá, bom, e aí o gráfico de barras também, né, então, quando a gente tem variáveis categóricas, no caso aqui a gente tem uma variável contínua, né, então se a gente tiver variáveis categóricas, diferentes categorias, a gente quer utilizar um gráfico de barras, por exemplo, o gráfico de barras é bastante simples também, né, então, vou pegar aqui o banco de dados MT Cars, que é basicamente um banco de dados também que já vem com o R, né, quando você baixa o R, e vou criar um gráfico de distribuição aí dos tipos de motor aí de cada um desses carros, né, então, coloquei aqui MT Cars, coloco o pipe, ggplot, abro parênteses, as, abro parênteses, x, igual a gear, que é a variável que eu quero colocar no eixo x, fecho parênteses, coloco mais, gion, underline bar, é bem simples, então a gente já tem um gráfico aí, né, bastante, pode ser bastante informativo, então, claro, tá bastante simples, a gente pode tirar vários desses elementos, o gráfico, aprimorar a visualização do gráfico, mas essencialmente um gráfico simples de barra é bastante simples de se fazer no R, então, se a gente quiser as frequências relativas, né, ao invés de absolutos, aí a gente já usa, é um argumento mais ou menos semelhante ao do histogram, mas no caso aqui a gente vai usar o y prop, né, então a gente vai colocar o y, né, y igual a ponto ponto prop ponto ponto, e aí, dentro da função AES, como a gente tinha feito ali, no próprio, no próprio histograma anteriormente, então a gente, agora que a gente tem a proporção, né, de cada uma dessas categorias, né, e aí só por fim, antes da gente fazer uma pausazinha, tá, de dez minutinhos, só pra gente tomar uma água, levantar um pouquinho, a gente pode inverter os eixos x e y, né, se você quiser, né, então, por exemplo, você pode inverter as coordenadas, aí como é que você faz isso? você utiliza o coord, underline, flip, né, então a gente pode também inverter os eixos x e y com essa função de inversão de coordenadas, né, então, eu tenho cars, coloco o pipe aqui, ggplot, né, gm, underline, bar, abre parênteses, e, etc, faço essencialmente o mesmo que eu fiz, só que eu só coloco aqui, adiciono o, né, o argumento aqui de inversão das coordenadas, né, então, agora aqui, né, o que era o meu eixo x, agora o meu eixo y, o que era o eixo y, virou o eixo x aqui, então a gente inverteu as coordenadas aqui, tudo bem? Então só pra gente conhecer um pouco mais aí do ggplot, né, e se aprofundando um pouco mais nas opções que o ggplot nos dá, a gente faz só uma pausazinha, tá, só de dez minutinhos aí, então nove e dez a gente volta pra dar continuidade de nossa aula, tá, então já já a gente já retorna, vou só tomar uma água, levantar um pouquinho, e em dez minutinhos a gente retorna, tudo bem? Então, como a gente tava falando, né, sobre como inverter, né, os eixos x e y, então, utilizando aí o argumento, a, coordenada e flip, se você quiser inverter os eixos x e y no seu gráfico, tá, a gente também pode utilizar, né, um gráfico que é bastante utilizado também, em análise de dados, né, são análises, são gráficos de texto, né, como se fosse um diagrama de pontos, só que ao invés de pontos, a gente tem texto, por exemplo, nomes de países, né, a gente pode fazer esse tipo também de gráfico no R, é bem interessante, porque aí a pessoa já vê imediatamente qual, qual país é qual, por exemplo, né, que ela consegue posicionar ali, nas categorias ali, dentro de um, de um gráfico de, da relação, por exemplo, de PIB per capita, expectativa de vida, como cada um dos países se posiciona, que a gente poderia fazer isso também, utilizando, né, o, o de Alme Text, que é basicamente esse gráfico de texto, essa função vai usar os labels, né, quer dizer, vai ter os rotos ali, das observações, então você vai ter ali, por exemplo, um bloco de dados, da base de dados GapMinder, a gente tem, cada país ele tem o seu nome, então você consegue, né, utilizar isso como um texto, para o seu gráfico aí, de diagrama de pontos, bom, para isso a gente tem que definir, né, a nossa variável que vai servir como label, então usando esse argumento label, e a gente também usa esse argumento, que é bem comum em gráficos de texto, é o check-underline-overlap, tá, o que que pode acontecer, né, quando você tem, né, gráficos, pontos que estão muito sobrepostos, muito próximos uns dos outros, né, você pode ter a sobreposição, que vai prejudicar a visualização, daquele texto ali, daqueles, daquelas categorias, então tem uns poucos, tem dois países ali, que estão muito próximos, etc, então se a gente coloca esse check-overlap, a gente meio que, né, se assegura um pouco mais, de que, as categorias vão estar separadas devidamente, assim, então não vai ter esse tipo de sobreposição, o R vai dar um jeito ali, de deixar um pouco mais, esses gráficos, sem sobreposição, tá, então, como é que a gente pode fazer isso, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer, um gráfico aí, associado aí, o tamanho da população, e o PIB, aliás, o tamanho da população, na verdade, o tamanho da população e o PIB per capita, o tamanho da população como o eixo X, e o PIB per capita como o eixo Y, né, então como é que eu fiz aqui, né, eu peguei, abaixo de dados GapMinder, utilizei o Pipe, e eu só fiz um filtro aqui, tá pegando aqui, né, continente, África, coloquei também aqui, o ano, a, a, de 2007, né, realmente, para simplificar um pouco a elaboração do gráfico, fechei o parênteses, coloquei o Pipe aqui, e aí, dou sequência ao meu gráfico, como a gente já vinha fazendo ali, de forma semelhante, só vou ter um argumento adicional aqui, por exemplo, no ggplot, né, eu vou abrir, ggplot, abro parênteses, AES, abro parênteses, X igual a POP, né, ou seja, o eixo X vai ser da população, também da população, o eixo Y, vai ser o do PIP per capita, de DIP per capita, e depois eu vou colocar também o label, ou seja, justamente como eu falei, né, então cada pontinho do meu gráfico vai ser um país, e eu quero que o nome desses países apareçam, né, então eu coloco o label igual a country, né, e depois eu seleciono o tipo de gráfico que eu quero, que é justamente, não, de on text, que é justamente o gráfico de texto, abro parênteses, coloco o argumento check overlap, e coloquei também aqui o tamanho da fonte, né, ou seja, eu coloquei size igual a 3 aqui, para ficar mais fácil de visualizar os nomes dos países, tá, então a gente consegue ver essa relação, e ver essa relação de população, né, DIP per capita, entre diferentes países, tá, a gente vai vendo os nomes, a gente consegue situar cada um dos países, já pelo nome imediatamente, no gráfico, tá, bom, e aí, um outro recurso que também é muito utilizado, em gráficos de modo geral, são justamente os gráficos, né, as cores, né, então os gráficos coloridos, então a gente pode, né, adicionar, né, analisar subgrupos, né, por meio de cores, nos nossos, digamos, de ponta, usando esse argumento color, né, então esse argumento aí, ele tem, né, a função semelhante, o argumento do label, né, que a gente utilizou lá na função de on-tags, a gente vai colocar ali, vai dividir, por exemplo, por categorias, né, então eu peguei aqui o banco de dados da, daquela, do, do pacote policy data, né, peguei o world, e vou olhar aí um pouquinho sobre a relação, né, vou explorar a relação de desigualdade de gênero, né, e a relação com o PIP per capita, por exemplo, acho que o PIP per capita aí em 2008, se não me engano, então aqui eu só fiz algumas operações de filtro, né, tirando os NAs, né, do banco de dados, né, então fiz aí, removi NAs de todas as variáveis aí do, cada uma delas, né, individualmente, coloquei o PIP aqui, e aí, utilizei, ggplot, né, abri o gráfico, coloquei o eixo x, o eixo y, e color vai ser justamente, ou seja, vai ser democ, né, se é uma democracia ou não, então tem uma variável, deixa lá de democ, que ela vai categorizar aí, né, os regimes entre democráticos ou não democráticos, aí coloco aqui, de on point, né, e depois coloco também, né, só o scale log 10, como a gente tinha visto, né, só para evitar aquele tipo de, de visualização que fica comprometida, em virtude da simetria dos dados, das unidades de, de unidades de medida de cada uma das variáveis, serem muito diferentes também, você tem uma simetria grande de distribuição ali, uma distribuição muito assimétrica, no tocante ao PIP per capita, depois só nomeio meus eixos x e y, e aí meu gráfico está pronto, tem aqui, o índice de desigualdade de gênero, no eixo x, no eixo y, perdão, e o PIP per capita no eixo x, e aí eu tenho aqui, né, a minha categoria, né, a minha variável categórica, né, a cor vermelha indica que não é uma democracia, a cor azul, né, a gente indica que é uma democracia, então só para a gente explorar um pouco como que é essa relação entre essas duas variáveis de PIP per capita e de igualdade de gênero, entre diferentes países de diferentes regimes, regimes democráticos e regimes não democráticos. aqui eu fiz essencialmente a mesma abordagem, só com outro gráfico, né, um gráfico com outro banco de dados, com o banco de dados gap-minder, só fazendo o mesmo procedimento, mas aqui utilizando como cor o continente, né, então eu peguei aquela relação PIP per capita e expectativa de vida para cada um dos continentes, então os países de diferentes continentes, eles vão ser categorizados aí nessa variável categórica, então eu coloquei aqui color, né, igual a continents, e aí só coloco de on-point, também isso que eu logo tenho, aí a gente consegue já visualizar aí, né, uma boa, ter uma boa visualização sobre como cada país de cada continente está posicionado nessa relação entre expectativa de vida e PIP per capita. Um outro argumento também, um outro ponto que a gente também pode utilizar no nosso, no GG plot, justamente são as formas, então a gente pode usar o argumento shape, né, ele vai alterar a forma dos pontos e um diagrama de pontos, né, então a gente consegue alterar a forma usando esse argumento shape, né, então esse argumento pode ser usado, por exemplo, dentro da função g1point, se a gente quiser fazer um diagrama de pontos, mas sem utilizar, sem usar ali os pontinhos, a gente quer usar algum tipo de forma, algum, né, algo diferente ali, alguma forma diferente, sem ser uma série de bolinhas ali, uma série de pontinhos, né, então a gente pode utilizar isso também, dentro da função AES, né, por exemplo, então a gente funciona que a gente quer diferenciar categorias, né, então a gente tem categorias, a gente quer diferenciar diferentes, diferentes formas, e a gente pode fazer isso, eu coloquei aqui o primeiro gráfico sem categorias, né, só pra gente ver como que a gente pode manipular, né, então as formas, tá, o shape, elas são dadas por números, então cada forma vai ter um número, aqui no caso aqui eu tenho um hexagrama, né, mas cada um desses números, desse argumento shape, representa uma forma, então tem triângulo, tem quadrado, né, a gente pode ter várias aí, várias formas pra gente fazer, não utilizar nenhum diagrama de pontos, tá, então no caso aqui eu só utilizei um hexagrama mesmo, utilizando essa, o código aqui 11, né, depois vocês procuram, né, John Point Shapes, né, por exemplo, no Google, vocês vão ver lá a lista toda completa, ou no próprio, acho que no próprio R mesmo, vocês conseguem encontrar também, o que cada um dos códigos vai representar, em termos de, de, de categorias, pode combinar com o uso de formas, sim, Adriano, dá pra fazer isso também, então a gente consegue combinar, né, tamanho também, tem um gráfico aqui, daquilo que eu vou mostrar também, é diferente, né, você pode colocar as bolas ali do seu, as bolinhas ali do seu gráfico, do seu diagrama de pontos em diferentes tamanhos, coisas, né, então tem várias formas que a gente pode manipular com o ggplot, tá. Bom, e o que eu fiz aqui, só pra mostrar a utilidade, né, dessa manipulação de, de, de formas, então eu peguei aqui, essa base da MT-Cars, e aí peguei a relação entre, acho que é consumo, né, miles per gallon, né, e aí a potência do, do motor, né, e aí, a variável categórica, acho que é só cindada aqui, se não me engano, e aí a gente tem aqui o gráfico de pontos, né, aí você tem uma variável categórica, né, o número de cilindradas aqui de cada um desses carros, dos motores dos carros, e aí, a gente tem aqui, né, no eixo X, né, o consumo de combustível, e a potência do veículo, então tem aqui, o R vai te dar, ele vai tentar meio que categorizar isso, por padrão, então eu coloquei aqui shape, coloquei factor, só porque, se eu não colocar factor, é porque, é só para indicar que essa variável é uma variável categórica, né, senão o R poderia entender que é uma variável contínua, ele não iria dividir, a, cada um desses, dessas categorias aqui, em uma categoria, ele entender que era uma variável contínua, ele não iria conseguir fazer esse gráfico, né, então às vezes a gente utiliza, esse argumento factor, quando a gente tem, as variáveis categóricas, né, então, só para mostrar aí, né, a gente tem os quadrados, né, tem as bolinhas, a gente tem os triângulos, então a gente pode usar várias formas para diferenciar as nossas categorias. Size também, então a gente pode, né, também diferenciar aí por tamanho, né, as categorias dos nossos gráficos, né, então a gente também pode diferenciar as observações do gráfico por meio desse tamanho dos seus pontos, né, então o argumento size, ele tem que ser utilizado aí com variáveis contínuas, então para você diferenciar ali os tamanhos de, a diferentes categorias, né, então vamos supor que a gente quer diferenciar, né, o tamanho da população dos países, né, nessa relação PIB e expectativa de vida, né, os países que tem maior população, menor população, então a gente vai fazer de novo, né, plotar lá a nossa relação entre PIB e expectativa de vida, mas para cada um, né, dos pontinhos que a gente tiver no nosso gráfico, a gente vai ter alguns que vão ser um pouco maiores, que vão mostrar ali uma população maior, outros que vão ser menores vão mostrar uma população um pouco menor, né, então a gente pode fazer isso também, então só utilizei aqui o banco de dados GapMinder, filtrei aqui pelo ano de 2007, e aí utilizei a função ggplot, né, abri aqui, coloquei os eixos x e y, coloquei size, né, igual a pop, ou seja, a população, quer controlar ali, comparar os tamanhos da população, né, e color continent, né, então eu estou dividindo os continentes, e também comparando o tamanho da população de cada um desses países, né, então, e aí coloquei aqui de on-point, né, scale log-tent, só para ajustar ali pelo escala logarítmica, para o gráfico ficar mais, mas a gente conseguir visualizar aí essa relação entre pi per capita e expectativa de vida, e a gente tem aqui, né, basicamente aqui, né, o que que cada um desses, desses pontinhos vai essencialmente, vai representar, a gente pode também depois manipular isso de maneira um pouquinho mais, específica, para definir um pouco melhor como que a gente quer distribuir esses tamanhos, mas é possível fazer, só para te mostrar um pouco o que que cada um desses pontos representaria aí no seu gráfico, tá, e aí continentes também, então a gente mantém aqui a mesma categorização de diferentes continentes, mas também já permitindo aí essa comparação entre diferentes tamanhos de população, então. Bom, gráficos múltiplos também, isso é bem bacana, né, a gente conseguir fazer mais de um gráfico, né, de uma vez, então o R tem várias formas de você combinar gráficos diferentes, fazer, no caso aqui eu vou mostrar para vocês mais um, diferentes gráficos de um mesmo tipo, né, mas a gente pode, né, colocar diferentes gráficos de diferentes tipos, né, então você pode colocar, por exemplo, um box plot, com um diagrama de pontos, né, você pode combinar esses gráficos também, com o R, às vezes você quer colocar várias informações em um único gráfico, em uma única figura, então você pode montar ali, por exemplo, colocar, né, um pouco mais em cima ali um box plot, embaixo você bota um diagrama de pontos, você pode ir combinando isso numa figura só, fica bem bacana, né, então, mas como é que a gente pode fazer, por exemplo, múltiplos gráficos, de um mesmo tipo, né, então se a gente quiser, né, elaborar gráficos múltiplos, a gente pode usar essa função, facet underline wrap, né, então a gente deve inserir o sinal aí de útil, né, e a variável que vai separar os gráficos, né, que vai separar cada um desses gráficos, né, então, por exemplo, né, vamos supor que a gente quer plotar aí a relação IPP per capita, né, a expectativa de vida em gráficos separados para cada continente, né, vamos supor que a gente quer, ao invés de fazer aqui como a gente fez em categorias, né, de cores, né, ou de tamanhos, a gente pode fazer aqui, por exemplo, separar cada um desses continentes e ver como que é essa relação em diferentes gráficos, né, então, coloquei aqui, né, peguei o banco de dados, gap minor, digit plot, defini o x e y, isso tudo exatamente igual, a única coisa que eu fiz aqui, a única diferença que eu fiz foi que eu adicionei aqui o facet wrap, né, então como é que eu fiz aqui, adicionei o facet wrap, né, e aí dentro dele, dentro do parênteses, eu coloquei a variável de continente, então, utilizei o tio aqui primeiro, né, coloco o tio aqui, indicador do tio, e aí, coloco aqui a variável de continente, então eu vou meio que plotando, ou seja, eu tenho aqui no eixo x, né, eu tenho aqui o PIB per capita, no eixo y eu tenho, né, a expectativa de vida, né, para cada um dos continentes, então, consigo aqui ter um gráfico bem formativo, e é mais, mais discriminado cada um, a relação de cada um desses continentes, como que se dá, a relação entre PIB per capita e expectativa de vida, né, a gente também pode ajustar, você quer ajustar, por exemplo, o número de linhas, o número de colunas, né, você pode, como é que você quer, às vezes você não quer exibir dessa forma, por exemplo, três linhas em cima, três colunas em cima, duas, duas colunas embaixo, duas linhas aqui, você pode manipular aí, os, os parâmetros desse, dessa organização de gráficos, então, como é que você faz, dentro do Facet Wrap, é só você colocar o argumento, por exemplo, Enrow, então, colocar, né, três gráficos, né, cada, três, três linhas, cada uma com dois gráficos, né, então, eu uso Enrow, então, igual a três, se eu quiser colocar, se eu quiser colocar três colunas, eu coloquei Encol, por exemplo, então, Enrow é o número de linhas que a gente vai colocar, das nossas, né, dos nossos gráficos aí, né, então, posso colocar aqui dessa forma também, essa é uma outra forma de exibir, o, os mesmos gráficos, né, aqui eu coloquei, né, quatro, por exemplo, depois de ele colocar cinco, então, ele coloca cada um lado a lado, né, para mostrar, né, então, a gente pode simplesmente manipular aqui, dentro do Facet Wrap, colocando aí, né, o número de colunas, e o número de linhas, tá, e a gente também pode criar gráficos múltiplos, né, com base em mais de uma variável, tá, então, para isso, a gente usa a função aí, a Facet Grid, tá, então, se a gente quiser criar, por exemplo, né, vamos supor aqui que eu quero plotar, né, não só a relação entre per capita e expectativa de vida, entre continentes, mas também diferentes anos, né, então, você pode fazer isso também ao mesmo tempo, né, então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei, só para facilitar também a exibição, peguei o base de dados GapMinder, coloquei aqui a, o Pipe, né, fui fazendo aqui o meu filtro, filtrei pelo ano de 92 em diante, né, a, coloquei aqui o Pipe mais uma vez, ggplot, abro parênteses, aes, né, coloco aqui, faço todos os, coloco todos os meus parâmetros, né, e depois o que que eu faço aqui, né, no Facet Grid, né, eu coloquei aqui, aí coloco o tio, year, né, então ele vai ver que basicamente a gente agrupar aí para cada continente e para cada ano, então seja para a África, América, etc, e aí vou colocando aqui todos os meus parâmetros de interesse, tá, é, ah, sim, para ver evolução da concentração urbana, sim, certamente você dá para, seria bastante útil, Adriano, acho que dá para fazer várias manipulações aí, de categorias, né, para você ver ali, por exemplo, como que a concentração urbana evoluiu em diferentes centros, por exemplo, né, e aí depois eu só fiz algumas, algumas manipulações aqui, alguns ajustes mais pontuais, né, de, de texto, né, de, enfim, só ajustei alguns parâmetros aqui, né, então coloquei a cor, né, por exemplo, então alterei um pouco a cor do, do texto, o tamanho, né, o ângulo, a gente pode alterar a angulação, justamente para que isso fique bem visualizável, né, você pode usar o parâmetro angle, né, dentro lá aqui do element text, né, eu coloquei aqui, né, axis.text.x, né, como a gente tinha visto, né, então quero alterar, né, o texto do eixo x, não o título, né, o texto mesmo do eixo x, então vai ter a cor, né, cinza, né, esse gray 20 aqui, o tamanho 6, também o ângulo, angulação de 45 graus, né, se eu colocasse, não colocasse, talvez não daria para ver todos os valores, eles iam ficar sobrepostos, o ajuste horizontal, né, para que isso fique centralizado, e também o ajuste vertical, face plane, agora eu confesso aqui, que eu acho que eu esqueci o que é esse parâmetro especificamente aqui, mas, eu acho que é basicamente aqui sobre a forma de como esses, cada um desses valores é exibido aqui, tá, assim, não sei se é o tamanho, agora eu esqueci realmente qual que é o parâmetro, ah, o face, basicamente, na verdade, é a forma da fonte, ela poderia estar aí como itálica, ou negrito, também tem essa fonte plain, que é um pouquinho mais, um pouquinho mais fina, né, digamos assim, ela vai ficar mais, ela vai caber melhor aqui se a gente colocar essa fonte, do que se a gente colocasse uma fonte tradicional, então, em negrito, ou em itálico, a gente pode também salvar os gráficos como arquivos, a gente pode usar as funções aí para salvar, se você quer salvar a sua figura, eu vou só mostrar aqui, só para mostrar uma maneira um pouquinho, que eu acho um pouquinho mais fácil do que utilizar essa forma, eu vou só pegar aqui o, pegar um gráfico aqui de exemplo, mas deixa eu só compartilhar aqui o meu, o meu R rapidinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui, primeiro gerar um gráfico aqui, que eu acho que é mais intuitivo do que fazer a forma como eu coloquei aí no GATNN, deixa eu só colocar, deixa eu compartilhar com vocês aqui o R, então é um recurso bem simples, né, tem um recurso que a gente pode utilizar aí o mouse, né, o point and click, então o que a gente pode fazer aqui, estão vendo aqui o meu painel do R, né, fiz aqui aquele gráfico, né, da relação entre hipercapita e expectativa de vida, vamos supor que eu quero salvar esse gráfico, como é que eu posso salvar esse gráfico, é simples, bem intuitivo, eu posso vir aqui, clicar aqui em export, né, clico aqui, posso vir aqui em save as image, né, e aí ele vai me mostrar o gráfico, posso escolher aqui o meu diretório, vir aqui em downloads, por exemplo, abro a pasta de downloads, aí eu vou colocar aqui, deixar como Rplot mesmo, aí eu posso escolher aqui, os formatos, né, então eu tenho vários formatos, JPEG, IFF, o que eu gosto muito é esse EPS, a definição é muito boa, né, eu costumo utilizar o o LATEC também, né, programação de texto, e aí a integração dos gráficos no LATEC com o formato EPS funciona muito bem, mas você pode salvar aí em diversos formatos, vamos supor que eu vou salvar em JPEG, o título do gráfico, eu só não coloquei, tá, mas dá para colocar, é só colocar aqui, se eu colocar aqui, vamos supor, eu poderia colocar aqui, de title, seria o título do gráfico, ou o título do arquivo, não sei se eu te entendi, é o título do gráfico mesmo, na própria figura, ou você diria o título do arquivo? Ah, tá, na própria figura, não, é só colocar aqui, a gente já tinha visto aqui, mas é só botar aqui, de title, por exemplo, já até aparece aqui, então eu vou colocar aqui, GDP, sei lá, GDP, uma coisa assim, eu posso fazer isso, se eu fizer aqui, ele vai me dar um gráfico, posso ajustar aqui, tem a fórmula de ajustar, então eu posso ajustar o próprio, o próprio posicionamento, do título, então, aqui a gente já consegue ajustar, já vai sair, ajustar, se não me engano, já fica aqui, mais centralizado, então a gente tem formas de, de ajustar, colocar o título, então, depois vejam aí, só resgatar aí, essa parte do theme, o tema, como é que você coloca, como é que você ajusta o posicionamento, com esse parâmetro aqui, o HDS, colocando 0.5, aí você consegue, colocá-lo aqui no centro, se você quiser, vou estudar um stop share aqui, deixa eu ver o que mais que tem, só botar aqui para a apresentação, que eu acho que tem, essa parte, mais aqui de, como salvar os gráficos, então, só para mostrar também, que a gente pode, salvar aí, com esses comandos, da JPEG, aí colocando, o nome do gráfico, que a gente quer salvar, são só os comandos, é só criar aqui, como que eu vou querer salvar, essa figura, por exemplo, então vou seguindo esses, esses comandos, PNG, JPEG, então a gente, se você seguir esses, esses parâmetros, a gente também consegue definir aqui, os parâmetros, de altura, largura, as unidades, aqui são pixels, eu consigo controlar isso também, aqui no caso, que eu estou definindo, manipulando a definição, do meu gráfico, por meio das unidades de pixels, então você consegue também, ajustar todos esses parâmetros, você pode salvar, você pode salvar, JPEG, .png, EPS, como eu tinha colocado, então tem várias formas, de salvar em diversos formatos, eu prefiro salvar esse, utilizando o point and click ali mesmo, eu acho até mais fácil, mais intuitivo, consigo ali escolher a pasta, enfim, a gente fica um pouquinho mais simples, de salvar, bom pessoal, eu tinha até alguns exercícios aqui, coloquei só dois exercícios, na verdade, mas como o nosso tempo está um pouquinho curto, acho que a gente não vai conseguir corrigir os exercícios, ainda hoje, eu queria deixar mais com um para-caso aí, para vocês, para que vocês possam fazer, mas eu vou disponibilizar o gabarito, lá na pasta do Google Drive, vou deixar os exercícios para você, subir esse arquivo também, acho que ele já está lá, na verdade, não sei se ele já está lá, mas se não tiver, eu vou colocar o arquivo HTML do GG Plot também, e aí vocês façam, e eu vou deixar o gabarito lá amanhã, mais ou menos ali, até a tarde, consigo colocar ali, subir o gabarito, para que vocês confiram ali, vejam se vocês conseguiram fazer, porque é um exercício um pouquinho mais simples, de gráficos, mas acho que pelo tempo aqui, fica um pouquinho apertado, para a gente fazer e corrigir, mas eu queria só, abrir aqui a oportunidade, para vocês fazerem algum, tirarem dúvidas, a gente falar um pouquinho mais sobre, sobre a R, antes da gente encerrar a aula, tem alguma dúvida, algum ponto que eu poderia ajudar vocês, com a questão da programação e R, e queria ouvir um pouquinho também de vocês, como é que foi para vocês a experiência do curso, o andamento, o conteúdo, a quantidade de conteúdo, vocês conseguiram assimilar, como é que foi para vocês, só uma impressão mais geral aí, Obrigado, Marcos. Gráficos dinâmicos, você diria, se fossem gráficos animados, Rafael, gráficos com animações, sim, sim, não, é possível sim, eu especificamente não, 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 não trabalho, nunca trabalhei com gráficos animados, acho que eu cheguei a fazer isso uma vez ou outra, mas é possível sim, se você procurar ali, Animated Plots, alguma coisa assim no Google, você certamente acha várias opções de gráficos animais, inclusive o R tem algumas formas de desenvolver aplicativos interativos, no qual você vai lá, por exemplo, e manipula ali, o valor da variável do eixo X, do eixo Y, você consegue fazer manipulação, tem um desenvolvimento do Shiny, que você desenvolve aplicativos, então você pode fazer isso de maneira bem interativa. Obrigado, obrigado Adriana, obrigado Débora, pelos comentários muito gentil, agradeço muitíssimo, feedback positivo, estou feliz que tenha sido algo intuitivo, sempre tem um certo receio de fazer um curso de programação, IR de alguma forma assustar o aluno com a programação, acho que a ideia do curso é realmente que seja introdutório para todo mundo mesmo, todo mundo realmente, pessoa que sequer tenha talvez tocado no Excel alguma vez na vida, que essa pessoa consiga acompanhar o curso, então, fico muito feliz de ter os feedbacks aí positivos, e a boa recepção, de fato o tempo é curto, o Edson notou aqui muito bem, acho que o tempo de fato ser curto é um downsize ainda do curso, mas a gente espera realmente poder ofertar mais cursos em outras oportunidades para vocês, como eu falei, a escola de métodos vai continuar com outros cursos, não só em IR, mas também em metodologias qualitativas, a gente tem alguns cursos previstos para análise de texto, por exemplo, device software de análise de conteúdo qualitativo, por exemplo, então, eu queria sugerir que vocês ficassem bastante atentos aos próximos passos da escola de métodos, que esse é realmente o primeiro passo, a gente vai ter novos cursos de IR também, e a ideia que seja realmente uma escola focada, realmente, na aplicação de conhecimentos, realmente, de conhecimentos mais práticos, ou seja, a gente quer um pouco, pressupor ali que talvez muitos de vocês já tenham tido, por exemplo, aulas de metodologia de pesquisa, já tenham tido algum contato com a parte mais teórica da metodologia, quer dizer, aqueles fundamentos, fundamentos estatísticos da metodologia quantitativa, e aqui na aula, a gente faz um apanhado mais prático, de fato, a gente foca um pouco mais nas ferramentas, de maneira que vocês possam realmente colocar a mão na massa, realmente colocar ali em prática os conhecimentos que vocês obtiveram ali, nas aulas um pouco mais teóricas, então, espero que a gente possa continuar aí em outros cursos, da própria escola de metodologia, então, a ideia que esse projeto também possa se expandir, possa se ampliar nos próximos meses, então, a gente tem alguns cursos previstos aí, já para agosto, a gente tem algumas unidades mais específicas de metodologia qualitativa, eu acho que em outubro também, em novembro, a gente deve ter mais alguns cursos de IR também, para a parte de limpeza de dados, como foi levantado pelo colega mais anteriormente, sobre se a gente teria algum curso, por exemplo, de manipulação e limpeza de dados, a gente vai ter um curso mais específico sobre isso, e fiquem ligados aí no IDP, aguardem aí por novas novidades aí de novos cursos, espero que a escola de metodologia continue aí se ampliando, e recebendo alunos não só do IDP, mas também de outras instituições, que serão muitíssimo bem-vindos, acho que a ideia realmente da escola de metodologia é ampliar conhecimentos de metodologia, permitir que todos aí possam ter acesso a essas ferramentas, eu queria agradecer mais uma vez aqui, a presença de todos e todas, foi um prazer estar aqui, sempre fico muito feliz de dar esse curso, acho muito bacana, eu gosto muito da parte de análise de dados, de mexer com o IR, então é sempre um prazer estar aqui, e caso vocês tenham interesse, se vocês quiserem me mandar um e-mail, tá com qualquer dúvida, enfim, vou deixar de novo aqui os meus e-mails, tá o meu e-mail do IDP, e o meu e-mail do janeiro também, as aulas, então a Edson perguntou aqui, quando que as aulas vão ser disponibilizadas, Edson ainda não tem a data, mas eu creio que não deve demorar muito, e aí eu vou ver como, talvez, se for possível, talvez de repente a nossa equipe entrar em contato, de repente disparar ali um e-mail, uma mensagem para quem se inscreveu nos cursos, para que possam saber quando que as aulas vão ser disponibilizadas, mas a ideia é que o conteúdo fique disponibilizado, para que vocês possam ter acesso mais para frente, a gente deve ter uma página, um blog da Escola de Metas mais especificamente, na qual a gente vai ter todo o histórico de vários cursos, então fiquem antenados aí, fiquem ligados que em breve a gente vai ter novas novidades aí, mais novidades da Escola de Metas, tá? Tudo bem? Então é isso, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, fiquei muito feliz aqui, de tê-los aqui, foi um prazer estar participando desse curso, e espero vê-los aí em uma oportunidade futura, quem sabe aí em uma outra, em um novo curso aí da Escola de Metas, então, obrigado pessoal, boa noite a todos e a todas, é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.